Dando então continuidade, nós teremos agora a mesa com o tema Reações Legislativas em Razão dos Grandes Casos Criminais. Para presidi-la, nós convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Leonardo Henrique Carvalho. Também para compor a mesa e proferir sobre a experiência italiana, nós convidamos o cientista político italiano, Alberto Vanucci. Para falar sobre as perspectivas no Brasil, convidamos o senador da República, Randolfo Rodrigues. E como debatedores, convidamos o promotor de justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Sérgio Yanni Arris. O conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Fábio Estica. E o procurador da República e coordenador da Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Tenho a palavra o doutor Leonardo Henrique Carvalho. Boa tarde a todos os participantes deste seminário Grandes Casas Criminais, Pérez Italiana e Perspectivas no Brasil. E já deixo registrado que a realização deste evento só foi possível pelo empenho do nosso presidente, Rodrigo Janot, que tem sido um baluarte em defesa das ações do Ministério Público em busca de um Brasil melhor. Obrigado, presidente, por esta iniciativa, que muito nos orgulha, enquanto conselheiro do Nacional do Ministério Público, participar de um evento dessa magnitude. Dando seguimento aos trabalhos, o painel que nós estamos a presidir destaca-se reações legislativas em razão dos grandes casos criminais. Falará pela experiência italiana o professor Alberto Vanucci, que é professor de ciência política, nascido em Podenteira, trabalhou no Departamento de Ciência Política da Universidade de Pisa como professor de ciência política, escreveu artigos e livros como A Corrupção Política e Administração Pública, O Mercado da Corrupção, Um País Anormal, Trocas Corruptas, Mãos Impunes, A Ordem Oculta da Corrupção e Atlas da Corrupção. Desde 2010, coordeno o mestrado de análise e prevenção e combate ao crime organizado e à corrupção. Por esta breve leitura, já podemos constatar que a presença do professor Vanucci neste evento muito contribuirá para a nossa compreensão da realidade vivenciada na Itália e que trará contribuições importantíssimas para estabelecermos o conteúdo e alcance da experiência brasileira. Professor Vanucci, o Brasil o recebe de braços abertos, seja bem-vindo ao nosso país e estamos aqui ansiosos para ouvir a sua experiência que de certa maneira e em especial será importantíssima para a nossa compreensão sobre o tema. Passo a palavra ao professor Vanucci. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço pela extraordinária acolhência recebida aqui em Brasile e, sobretudo, agradeço o Conselho Nacional do Ministério por ter organizado este convenio, oltre que, naturalmente, por ter me convidado e ter me retenido degno de portar o meu contributo. Porque este convenio é uma oportunidade do meu ponto de vista, na minha perspectiva de estudioso e de estudioso que é um aprox um pouco diverso da aquele prevalente entre muitos dos relatorios que hoje. Eu creo de ser um dos poucos não-juristas. C'era um colega antropólogo na sessão de esta manhã. Eu sou um ensinado político. l'intreço entreccio de compreende de compreender melhor a realidade que nós estudamos e, sobretudo, uma realidade escura como aquela da corrução, este método é o método comparado. E, então, este instrumento, que é útil para affinar as nossas capacidades de compreensão que nos permite de oferecer um modelo de explicação do porquê como dizer, existen analogias e diferenças entre o caso italiano e o caso brasiliano e pode diventar também, como disse, um epistemologo Karl Popper, um filosofo da ciência, a lógica da explicação é a mesma lógica que preside à predição. Se nós entendemos os mecanismos, os fatorios que têm determinado o desenvolvimento de um tessuto de corrução sistemica em Itália e nós entendemos i fattori que têm portado a um certo tipo de reação política que é aquela que será l'oggetto da minha relação com a hoje, possamos forse ipotizzar que a paridade de condições anche em outros contextos possamos um desenvolvimento similidade a aquele italiano e talvez seremos em grado de aprontar de instrumentos, de mecanismos de contromisura em grado de neutralizar os effertos negativos que seguramente o doutor Di Pietro Stamani vi ha illustrati sicuramente in modo molto chiaro ed efficace hanno impedito la realizzazione delle molte aspettative che si erano create in Italia all'inizio degli anni 90 appunto con l'avvio di quell'inchiesta giudiziale. E allora tra il caso italiano e il caso brasiliano sicuramente ricorrono alcuni elementi comuni quando facciamo una comparazione dobbiamo sempre partire da qui ciò che è simile tra i casi apparentemente così distanti sicuramente in senso geografico l'Italia e il Brasile 5 ore di fuso orario e 11 ore di viaggio per diretta esperienza posso dirlo ma anche una distanza temporale perché stiamo cercando di confrontare io non mi limiterò al caso di mani pulite tratterò anche altre vicende però ecco il cuore della trattazione è chiaramente quella vicenda quello scandalo però nonostante la distanza ci sono degli elementi comuni bene uno di questi elementi sicuramente l'ho già sottolineato appunto il dottor Di Pietro Stamani una variabile istituzionale il forte grado di autonomia di indipendenza di strumenti di autogoverno riconosciuto al potere giudiziario mi permetto di aggiungere forse questa autonomia che c'è sicuramente garantita costituzionalmente in Italia è anche uno dei fattori per cui noi siamo qua oggi a discutere liberamente e apertamente di questi temi mi permetto di aggiungere e l'altro elemento sicuramente comune che come dire lega la realtà italiana quella brasiliana lo accennavo prima è quanto sembra la presenza di un tessuto di corruzione sistemica e poi mi collegherò anche qui con quanto ho detto stamani sulla dazione ambientale però visto che il tema che mi è stato assegnato è una chiave di lettura sulla risposta politica che c'è stata ai grandi casi di corruzione ai grandi scandali è evidente che questa risposta politica dipende la risposta che abbiamo osservato in Italia dipende da un fattore non secondario cioè dipende dalle conseguenze che le grandi inchieste sulla corruzione i grandi scandali producono sul sistema politico faccio subito un esempio in Italia noi abbiamo avuto una vicenda di corruzione importante una piccola una delle molte piccole anticipazioni della vicenda di Mani Pulite nel 1974 lo hanno chiamato il primo scandalo dei petroli primo perché poi subito dopo ne abbiamo avuto il secondo scandalo dei petroli in Italia i casi di corruzione sono un po' come i film di successo c'è sempre un seguito il sequel del film abbiamo avuto la P2 lo scandalo della P2 della P3 della P4 bene nel primo grande scandalo dei petroli che era una piccola tangentopoli nel senso che c'erano sostanzialmente i petrolieri italiani quindi anche qui qualche affinità con alcune vicende brasiliane che finanziavano generosamente le segreterie di tutti i principali partiti dell'area di governo allora e in cambio ottenevano una serie di provvedimenti favorevoli che permettevano di massimizzare in modo apparentemente lecito ma attraverso questa forma illegale di finanziamento che era una forma di corruzione erano tangenti sostanzialmente provvedimenti favorevoli bene la risposta politica che ci fu a quello scandalo che andò a colpire un sistema partitico robusto solido in cui partiti come li chiamiamo noi politologi partiti di massa cioè molto radicati sul territorio avevano ancora una capacità di controllo a livello istituzionale della risposta che poteva essere data a questo scandalo fu semplicemente l'approvazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti i partiti dissero è vero noi prendiamo queste risorse illecitamente ma perché non le abbiamo per via legale otteniamo un finanziamento dallo Stato e smetteremo di prelevare i fondi illecitamente in realtà si è visto e si è dimostrato poi qualche qualche anno dopo che in realtà come dire questa legge sul finanziamento semplicemente aveva alimentato una spirale inflazionistica in cui i costi della politica cresciuti sempre più e non più sostenibili soltanto col finanziamento pubblico venivano ampiamente integrati con le tangenti quindi con la corruzione il finanziamento pubblico non sostituì la realtà corruttiva ma in qualche modo la integrò anzi la incoraggiò e allora capire la risposta politica alle inchieste di Mani Pulite significa capire come il sistema politico e il sistema dei partiti si fa carico dell'emergere di uno scandalo naturalmente abbiamo una risposta fisiologica che è quella di riconoscere l'emergenza l'esistenza di un problema corruzione e approntare degli strumenti anticorruzione e drammaticamente dobbiamo riconoscerlo in Italia abbiamo imparato a conoscerlo bene esiste anche la risposta patologica del sistema politico e del sistema partitico all'emergere della corruzione la risposta patologica è quella attraverso la quale la classe al governo la classe politica al governo l'oligarchia che governa riconosce nello scandalo una sfida e appronta degli strumenti sempre più efficaci per impedire che lo scandalo la magistratura in questo caso che è il compito di far emergere gli scandali riesca a incidere su questa realtà questa è la risposta patologica e allora drammaticamente in Italia noi abbiamo sperimentato nel corso degli anni ancora prima di manipulite una serie di vicende di corruzione di scandali ne potrei citare molti altri tra quello lo scandalo dei petroli che di fatto hanno avuto un effetto perverso sul sistema italiano hanno accresciuto le speranze di impunità le aspettative di impunità dei soggetti che partecipavano a queste reti di corruzione sistemica perché semplicemente un sistema politico saldo robusto riusciva a prontare attraverso ad esempio l'elezione in Parlamento dove veniva negata l'autorizzazione a procedere alla magistratura garantiva i soggetti coinvolti rispetto al rischio appunto di un coinvolgimento nelle inchieste penali e allora il passaggio che farò prima di arrivare al centro al cuore della mia trattazione che è appunto sulla risposta politica è cercare di capire perché le inchieste sulla corruzione hanno prodotto quegli effetti politici che poi a cascata si sono tradotti in quella risposta politica aggiungo subito e anticipo uno dei temi più patologica che fisiologica in Italia bene la corruzione in Italia e qui ho già imparato qualcosa e spero di imparare molto da quello che diranno gli altri relatori la corruzione in Italia il dottor di Pietro ha usato accognato questo termine d'azione ambientale è una delle modalità per descrivere quella che forse in termini un pochino più tecnici viene chiamata una corruzione sistemica corruzione sistemica vuol dire come dire non che è molto diffusa come dire in senso orizzontale come dire corruzione sistemica è una corruzione che mette radici che affonda le sue radici che si dà delle strutture di autogoverno e di autoregolazione interna quindi per così dire è una corruzione organizzata con uno sviluppo per così dire verticale quali sono le sue caratteristiche bene noi osserviamo tanto nel mondo delle imprese che nel mondo della politica una capacità dei soggetti che partecipano a queste attività illecite di come dire distribuire al loro interno i ruoli le funzioni le attività ci si specializza ci sono i collettori di tangenti ci sono i soggetti che acquisiscono competenze specialistiche nel mascherare questi flussi nel riciclarli quelli che si specializzano nel reinvestire i proventi della corruzione nella carriera politica quindi specializzazione e divisione di ruoli e specializzazione di funzioni seconda caratteristica della corruzione sistemica ci sono regole ferree norme come dire dalle quali non si può derogare che governano i rapporti fra i corrotti e i corruttori c'è quella che in Italia viene chiamata la legge dell'X% X è una percentuale è un numero che può variare a seconda dell'area geografica e del settore in cui gli appalti si tengono la tangente si paga con un montare fisso conosciuto da tutti i partecipanti al gioco agli interlocutori che come dire in qualche modo sono i controllori di quel tipo di processo decisionale ci sono anche altre regole questa non è l'unica è una regola molto utile perché in qualche modo minimizza gli attriti nei contatti altrimenti difficoltosi fra i corrotti e i corruttori se si sa che si deve pagare sempre quando si ha a che fare con quell'ente pubblico e si conosce qual è l'ammontare del prezzo in qualche modo lo scambio avviene attraverso un meccanismo appunto di dazione ambientale non c'è più bisogno di chiedere di domandare si sa qual è la condotta non accettabile ma necessaria in quel contesto e quindi le aspettative di tutti i partecipanti al gioco della corruzione convergono nel ritenere la corruzione come l'unica soluzione possibile quando si ha a che fare con quei centri di spesa poi esistevano ed esistono tuttora anche dei contesti in cui la corruzione non è la regola non sviluppa questo tessuto sotterraneo di regole si chiamano istituzioni informali regole leggi non scritte e poi soprattutto e questo io credo sia l'elemento che contraddistingue in profondità il caso italiano esistono dei garanti cioè dei soggetti che assumono il ruolo e la funzione anche se non partecipano magari direttamente allo scambio che so tra appalto e tangente si assolvono la funzione un po' l'equivalente della magistratura e della polizia al tempo stesso di controllare il rispetto di quelle regole le regole della corruzione e di punire i soggetti che non le rispettano da dove la punizione varia dipende dalle risorse a disposizione dei soggetti che assumono questa funzione se questa funzione è assolta dai partiti politici ovviamente la sanzione la punizione che va agli imprenditori che si rivelano poco affidabili perché magari promettono una tangente e poi come talvolta capita ci sono tanti disonesti nel mondo della corruzione sappiate almeno della corruzione italiana tante persone poco affidabili e allora chi le punisce bene se è il partito politico o meglio quei partiti politici che giocavano questa funzione centrale nel caso italiano come emerso dalle vicende di Mani Pulite ovviamente la sanzione sarà differenziata a seconda dell'interlocutore se è un imprenditore non lavorerà più con quell'amministrazione pubblica dove quel partito ha potere a voce in capitolo se è un politico bene quel politico si scorda di essere nominato in quell'ente pubblico di essere messo in lista e questa funzione drammaticamente in alcune aree del nostro paese dell'Italia alle aree dell'Italia meridionale mentre nel centro nord veniva giocata essenzialmente dalle segreterie da un cartello fra le segreterie dei principali partiti di governo bene in alcune aree del centro sud questa funzione di garante di regolatore ultimo veniva svolta dalle organizzazioni criminali che quindi garantivano maggior livello di disciplina nella corruzione perché come disse un imprenditore del nord a Palermo se ogni tanto ci scappa il morto nella corruzione quando qualcuno non rispetta le regole e la disciplina ne è una conseguenza e poi la quarta caratteristica se ne potrebbero citare altri mi limito ovviamente a dare una rappresentazione semplificata la quarta caratteristica della corruzione sistemica per come si è manifestata in Italia è che tende a sviluppare tra i partecipanti delle fortissime delle fortissime tendenze di tipo collusivo che nel caso più estremo si traducevano in un unico collettore cioè raccoglitore delle tangenti che venivano dal sistema delle imprese che le redistribuiva a tutti i partiti di maggioranza e di opposizione anche qui rispettando una regola la regola che prevedeva che a seconda del peso politico dei diversi partiti la percentuale variava quindi anche a seconda dei contesti quindi pensate un unico raccoglitore delle tangenti che poi andavano ai vari soggetti e questo naturalmente creava un potente collante tra questi soggetti era un cemento che li legava insieme quindi la ricattabilità incrociata la consapevolezza di essere tutti parte di un sistema ma questo meccanismo collusivo naturalmente era all'opera anche nel mondo delle imprese che non si facevano concorrenza perché la concorrenza è nemica della corruzione naturalmente tendevano a sviluppare al loro interno dei meccanismi anche estremamente sofisticati di ripartizione quindi di suddivisione dei benefici che derivavano dall'esercizio di quel potere di quel potere corrotto e allora se vogliamo tracciare in modo elementare una un quadro una panoramica di come è cambiata questa realtà di corruzione sistemica dalle inchieste di Mani Pulite ad oggi noi dobbiamo drammaticamente secondo quella che è come dire la risultante di tanti indicatori diversi riconoscere che la corruzione in Italia è ancora sistemica è ancora sistemica come emerge da tutte le principali inchieste da principali scandali che ci sono stati negli ultimi anni quello che emerge è la realtà di una corruzione che si è data le sue regole che ha i suoi garanti però è una corruzione che non ha più come ai tempi di Mani Pulite un'unica cabina di regia almeno diciamo negli appalti del centro nord le segreterie dei partiti adesso è una corruzione per così dire più insidiosa ancora sistemica ancora con le sue leggi ancora con le sue regole ma nelle quali i garanti si sono moltiplicati a seconda dei contesti noi abbiamo soggetti diversi che svolgono questa funzione alcuni alti burocrati ancora occasionalmente alcuni politici non più i partiti che come dirò fra poco delle inchieste di Mani Pulite forse i partiti tradizionali sono stati le principali vitti in alcuni casi addirittura alcuni imprenditori giocano il ruolo di garanti del rispetto delle regole della corruzione sistemica una corruzione policentrica più per così dire reticolare cioè fatta a rete e quindi la mia tesi se questa diagnosi basata naturalmente sull'evidenza empirica che sono uno scienziato politico quindi mi baso sui dati e poco anche sulle ricostruzioni teoriche ma sempre corroborate dall'evidenza empirica bene l'esperienza di Mani Pulite se la mia diagnosi è correnta un'esperienza come quella di Mani Pulite oggi è irripetibile è irripetibile non ci sarà un'altra vicenda come quella di Mani Pulite in Italia perché negli ultimi scandali si è arrivati perché i magistrati in Italia sono molto abili hanno imparato a leggere questa realtà si è arrivati a scoperchiare quindi alla cabina di regia locale di quel sistema di corruzione ma lì ci si ferma perché non c'è una cabina di regia per così dire nazionale che governa che so l'assegnazione dei grandi appalti questa non c'è più e naturalmente è ripetibile anche quel circolo virtuoso che il dottor Di Pietro ha descritto ha descritto stamani un circolo virtuoso quello appunto che si attivò con le inchieste di Mani Pulite che vide è vero in parte una congiuntura astrale quindi un allineamento delle stelle cioè tutti i fattori che andavano al loro posto la persona giusta che prende in mano il fascicolo giusto nel momento giusto questo sicuramente è vero però mi permetto di aggiungere anche l'abilità dei magistrati che a un certo punto furono in grado di porre i soggetti che come dire venivano coinvolti nell'inchiesta in quella situazione canonica che nelle scienze sociali viene definita il dilemma del prigioniero cioè si rovesciano gli incentivi laddove nella corruzione sistemica tutti gli incentivi convergono per i protagonisti verso l'omertà verso la partecipazione è un gioco da cui ci si può molto arricchire e si rischia molto poco se i magistrati hanno questa abilità questa sensibilità che fu proprio teorizzata in alcuni casi da alcuni degli esponenti del pool di mani pulite la strategia più razionale è quella di confessare di collaborare con i magistrati e lo diceva giustamente la corruzione è un crimine di calcolo non è un crimine di passione e quindi se il calcolo ti porta a rompere quell'omertà che fin lì caratterizza la corruzione sistemica e i magistrati di mani pulite sono stati brevissimi si può attivare un circolo virtuoso in cui le inchieste naturalmente indeboliscono precisamente quella cabina di regia i partiti politici che regge l'intero sistema e il sistema crolla come un castello di carte e la delegittimazione di quei partiti quindi il consenso che viene sottratto ai partiti viene rivolto nei confronti dei magistrati che stanno sviluppando quelle inchieste e questo è un ulteriore motore che alimenta questo circuito virtuoso in cui a un certo punto è un caso paradossale che ho già citato negli incontri che abbiamo avuto in questi giorni può succedere persino un evento paradossale in cui uno degli incriminati quindi dei soggetti che esce dal carcere uno dei politici corrotti che esce dal carcere indossa orgogliosamente la maglietta con scritto mani pulite team cioè si schiera dalla parte dei soggetti che l'hanno messo in carcere perché tale era il consenso unanime nei confronti delle inchieste in quella prima fase in quei primi due anni di inchieste in cui persino gli arrestati si solidarizzavano con i giudici che li avevano messi in carcere e qui forse c'è una piccola differenza rispetto al caso brasiliano e allora qui vengo un po' al cuore della mia relazione dopo questa scusate sommaria riscrizione della realtà della corruzione sistemica italiana bene io credo che forse una differenza per quello che mi è dato di osservare io non conosco bene mi è venuta una grande voglia di lavorare su questi temi lo devo confessare devo scriverci un libro sulla comparazione tra il caso italiano e il caso brasiliano prendendo spunto da quello che sto imparando in questi giorni ma mi sembra di poter dire che una differenza rispetto al caso brasiliano non da poco è che in Italia proprio a seguito delle inchieste sulla corruzione si osservò una sorta di liquefazione di liquefarsi del sistema partitico la prima fase la prima fase delle diciamo successiva all'avvio delle inchieste giudiziarie di Tangentopoli vide in buona sostanza il sistema dei partiti collassare collassare un sistema dei partiti che aveva come dire fino ad allora in qualche modo dato una veste di rappresentanza estremamente stabile all'elettorato italiano noi avevamo un sistema partitico in cui partiti forti robusti partiti di massa come citavo prima avevano un elettorato di appartenenza molto significativo in cui gli scostamenti tra un'elezione e l'altra erano minimi bene pensate che a seguito delle inchieste giudiziarie le forze politiche dell'allora maggioranza che nel 92 tra l'arresto di Mario Chiesa e le elezioni politiche che si tendero prima dell'inizio vero e proprio dell'inchiesta quando iniziò questo effetto valanga bene i partiti che avevano ottenuto quasi il 50% dei consensi e alle elezioni successive solo due anni dopo ebbero poco più del 10% ma neanche loro gli eredi di quei partiti c'era stata una rivoluzione una rivoluzione civile verrebbe da dire il cui innesco era stata appunto l'inchiesta giudiziaria e quei quei partiti in questa prima fase per così dire si arresero senza condizioni nel senso che il Parlamento come veniva chiamato il Parlamento degli Inquisiti in cui circa la metà dei parlamentari dei senatori dei deputati erano sotto inchiesta fu lo stesso Parlamento che approvò forse l'unico provvedimento significativo a favore delle azioni magistrati già citato quella addirittura una riforma costituzionale che eliminava o come dire conteneva fortemente la possibilità per il Parlamento di opporsi alla richiesta dei magistrati appunto di procedere con l'indagine anzi eliminava questo potere di interdizione e ancora si andò in direzione di una riforma istituzionale l'unica significativa peraltro non di carattere costituzionale di carattere una legge ordinaria una riforma elettorale che introdusse in Italia per la prima volta un meccanismo elettorale analogamente a quanto già fatto a livello di amministrazione locale di tipo maggioritario però a introdurre queste riforme fu un governo guidato dai tecnici perché i partiti erano talmente delegittimati che davano un appoggio a un governo per così dire neutrale che si poneva al di sopra delle parti e che si limitò a traghettare il paese verso le prime elezioni politiche quelle appunto del 2014 allora pensate io credo che sia l'unico caso al mondo in cui si parla di una frattura istituzionale pur in assenza di riforme costituzionali in Italia si parla di un passaggio dalla prima alla seconda repubblica causato soltanto dagli effetti devastanti delle inchieste sulla corruzione credo che sia un unicum nel panorama nel panorama mondiale ebbene queste conseguenze ci furono effettivamente sul sistema partitico cominciò un'alternanza al governo fra il centro-destra e il centro-sinistra laddove fino al 1992 un unico partito della democrazia cristiana era il perno immobile dell'intero sistema partitico comincia un'investitura per quanto informale diretta del primo ministro quindi un rafforzamento della figura del vertice dell'esecutivo che come dire anticipa già poi quella forte personalizzazione che si osserverà nel sistema politico italiano e soprattutto emergono nuovi attori partitici nuovi partiti che vanno col seno di poi si potrebbe dire strategicamente ad occupare lo spazio lasciato vuoto dalle inchieste che di fatto hanno cancellato il consenso nei confronti dei tradizionali partiti che erano l'architrave del sistema italiano c'è un drastico ricambio della classe della classe politica c'è una una sostituzione ex novo della classe politica almeno sicuramente a livello nazionale ma molto spesso anche a livello locale che fa seguito naturalmente alle inchieste giudiziarie e che purtroppo non vede un miglioramento della classe politica vede soprattutto le seconde file quelle che in Italia vengono chiamate portaborse che non prendevano le tangenti perché contavano troppo poco verrebbe da dire che subentrano a quelli che erano i loro antichi come dire leader boss di riferimento e poi c'è un'altra conseguenza che secondo me è molto significativa emerge a seguito dell'inchiesta sulla corruzione in Italia verrebbe da dire una nuova linea di frattura politica che non è più riconducibile alla dimensione destra-sinistra quella tradizionale in cui siamo abituati a riconoscere la posizione politica è una frattura tra il vecchio e dunque compromesso col vecchio sistema corrotto e il nuovo e questo è come dire un elemento di continuità almeno in Italia abbiamo avuto un'altra ondata di scandali intorno al 2010 2011 2012 e a seguito di quell'ondata di scandali un nuovo partito è emerso attualmente a quanto sembra maggioritario nel nostro paese che è in grado di incarnare questa aspirazione al nuovo si chiama Movimento 5 Stelle bene nel 1994 quindi al termine di questa prima fase che vi descrivevo il partito che andò a incarnare il nuovo e il leader politico che andò a incarnare il nuovo che riuscì credibilmente in modo per me scienziato politico abbastanza sorprendente a incarnare il nuovo potete bene immaginarlo si chiamava Silvio Berlusconi e il suo partito era Forza Italia nonostante Silvio Berlusconi fosse stato uno dei principali beneficiari in quanto imprenditore sicuramente di quel vecchio sistema di corruzione del quale lui era in qualche modo sicuramente partecipe in qualche forma bene il consenso unanime che in quella fase in quella prima fase accompagnava le inchieste dei magistrati quello che descrivevo prima col tempo e soprattutto con questo passaggio con questa transizione l'inizio di una seconda fase possiamo chiamarla la fase del falso cambiamento il cambiamento illusorio quello che porta appunto nuovi attori partitici e nuovi leader a presentarsi sul campo occupando il posto di quelli vecchi bene in una prima fase non può sfidare come dire l'onda popolare che è ancora fortemente orientata dalla parte dalla parte dei giudici questa classe politica diciamo nuova ma è un nuovo fra virgolette perché in realtà era molto frequentemente compromessa col vecchio col vecchio sistema e allora si muove diciamo in modo un po' ambiguo questa nuova classe politica col 1994 che cosa accade un falso cambiamento perché c'è un iniziale tentativo di cooptazione dei magistrati due dei componenti del pool di manipulite vengono in qualche modo intercettati si chiede loro di far parte del nuovo esecutivo quindi un tentativo di cooptazione si istituiscono una serie di commissioni di studio che dovrebbero produrre chissà quali palingenesi del sistema istituzionale italiano rendendolo più refrattario più resistente alla corruzione ma queste commissioni di studio e addirittura una commissione parlamentare non arriva a nulla una piccola legge insignificante che viene approvata nel 2000 poi nel 2001 però si comincia a fare qualche tentativo di invertire la tendenza e c'è credo anche a livello simbolico un passaggio cruciale che caratterizza questa fase e come dire io sono un po' rauco perché ieri ha giocato l'Italia è andata bene però ho perso un po' la voce bene all'epoca il governo Berlusconi però un po' con la stessa logica approvò questo decreto un decreto legge immediatamente esecutivo il decreto biondi dal nome dell'allora ministro della giustizia proprio la sera il pomeriggio del giorno in cui l'Italia aveva vinto la semifinale del mondiale del 1994 con la Bulgaria che poi giocammo proprio contro il Brasile la finale di quei mondiali perdendola quindi posso citarla senza meno male per voi purtroppo per noi bene quel decreto legge era il primo tentativo di in qualche modo rovesciare o meglio di introdurre di fare esattamente quello che raccontava stamani il dottor Di Pietro cioè di bloccare di gettare sabbia nei meccanismi che fino allora avevano permesso a quelle inchieste di procedere con quella efficace quindi depenalizzazione dell'illecito finanziamento partiti depenalizzazione del falso in bilancio ma era troppo presto era troppo presto ci fu una risposta io credo seria istituzionalmente corretta dei magistrati di Mani Pulite che dissero bene se questa è la legge noi siamo rispettiamo la legge però se questa sarà la legge offende il nostro senso di giustizia chiederemo di essere trasferiti altrove e di fronte a questa a questa risposta ci fu un passo indietro però il tentativo era fatto il segnale era arrivato alle orecchie di quelle cui doveva arrivare i magistrati di Mani Pulite ricostruiscono quel momento l'approvazione di quel decreto come il segnale che era finita come si dice in Italia la ricreazione è finita la festa adesso si torna a fare sul serio adesso la collaborazione con magistrati non è più accettata adesso come dire gli incentivi vanno di nuovo in direzione dell'omertà e infatti da quel momento la collaborazione massiccia le file davanti agli uffici dei magistrati per confessare si esaurirono immediatamente naturalmente col tempo poi l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti dei temi della corruzione inevitabilmente declinò perché le notizie sulle inchieste di corruzione sono come quei farmaci che perdono efficacia quanto più li si somministra come un antibiotico è evidente che le notizie di corruzione poi alla fine le nuove sempre nuove notizie di corruzione creano una suefazione nell'opinione pubblica e quindi in modo quasi fisiologico l'attenzione del pubblico poi si volse anche altrove ma ci fu naturalmente anche un altro elemento cruciale che quel soggetto che citavo prima che sembrò incarnare il nuovo di fatto aveva un forte potere di condizionamento sul sistema dei media e oggi pomeriggio nella seconda sessione avremo un approfondimento proprio su questo tema quindi non mi soffermo ma in virtù di questo condizionamento fu estremamente efficace in quella fase quella strategia di come dire di drammatizzazione di un presunto scontro fra una magistratura politicizzata e la classe politica una classe politica in qualche modo aveva una legittimazione elettorale che i magistrati non avevano si parlò di golpe giudiziari si parlò si parlava di toghe rosse toghe rosse come il colore politico che in qualche modo avrebbe ispirato l'azione di quei magistrati per quanto poi alle cronache di mani pulite ci sono naturalmente le arresti le condanne anche di esponenti del partito ad esempio del partito comunista e dei suoi redi però questo non serviva perché la rappresentazione che venne fatta di quella vicenda era naturalmente strumentale a che cosa? a preservare quei soggetti che in qualche modo con quel sistema erano coinvolti da rischio appunto di una perdita di consenso perché nel frattempo erano scesi in campo erano entrati in politica e quindi il consenso diventava la risorsa principale con la quale operare e ci sono dei dati drammatici nel 1996 il 92% degli italiani riteneva che la corruzione fosse il principale problema di cui il governo doveva occuparsi nel 2001 erano diventati il 5,5% nel 2008 erano lo 0,8% quindi il crollo dell'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti della rilevanza del tema corruzione che inevitabilmente naturalmente fu propedeutico al passaggio alla terza fase che possiamo collocare all'incirca tra il 2001 e il 2012 la fase verrebbe da dire della restaurazione bene che cosa consiste questa restaurazione di un nuovo equilibrio ad alta densità di corruzione molto simile a quello che osserviamo oggi pur con le differenze che citavo prima rispetto all'equilibrio di mani pulite bene quali sono queste quali sono le caratteristiche di questa fase che naturalmente vi auguro di non replicare nella realtà brasiliana bene le caratteristiche sono queste in primo luogo si approvano una serie di provvedimenti che possiamo tranquillamente definire criminogeni non è una definizione mia è una definizione che ha dato recentemente l'attuale presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Contone ha definito uno di questi provvedimenti la legge obiettiva una legge criminogena la legge obiettiva era quella che doveva regolare i procedimenti di assegnazione degli appalti per le grandi opere grandi opere significa grandi occasioni di corruzione occasioni di grande arricchimento illecito bene quella legge che in pratica delegava a soggetti privati tutte le fasi di progettazione e controllo e rendeva quelli che avrebbero dovuto essere controllati al tempo stesso contro loro creando una serie di conflitti inestricabili di interesse e attenuando tutti i controlli pubblici era chiaramente una legge criminogena riconoscibile come tale ma fu approvata nell'indifferenza di tutti anzi venduta come un fattore che avrebbe accresciuto l'efficienza perché in Italia le grandi opere tendono a in qualche modo avere tempi lunghi molto lunghi di realizzazione bene questa fu venduta come una legge che avrebbe in qualche modo rimediato a questa criticità del sistema naturalmente non fu l'unica serie di provvedimenti venne da ricordare l'istituzione di una serie di meccanismi emergenziali in qualche modo istituzionalizzati le strutture di missione che ruotavano intorno al settore della protezione civile e che poi soltanto una decina di anni dopo si è scoperto essere una verrebbe da dire una fuscina di corruzione ma in qualche modo ci sono anche modalità più sofisticate attraverso le quali si giunge a come dire gettare sabbia negli ingranaggi attraverso cui il potere giudiziario era riuscito fino ad allora a perseguire questo tipo di reati bene una molto secondo me molto acuta è quella di togliere progressivamente risorse al potere giudiziario c'è un impoverimento progressivo delle quote di bilancio destinate all'attività della giustizia quindi non si fanno i concorsi per i nuovi magistrati non si fanno concorsi per il personale amministrativo e quindi inevitabilmente si finisce per ridurre l'efficienza del sistema giudiziario con due effetti lo si delegittima agli occhi della popolazione da un lato e dall'altro si rende più problematico naturalmente il perseguimento di tutti i reati e soprattutto dei reati che vanno a colpire i cosiddetti colletti bianchi la classe dirigente tra cui la classe politica tra cui i reati di corruzione quelli in cui gli imputati possono schierare per così dire avvocati molto abili non nel trovare tutti i meccanismi di ostruzione rispetto al procedimento giudiziario tra l'altro questo si è rivelato un meccanismo estremamente efficace perché si combinava come strumento di delegittimazione dell'azione dei magistrati con l'altro elemento che già citavo prima cioè l'individuare o il tentare di dare una rappresentazione pubblica dell'universo della magistratura come un universo politicamente orientato politicamente condizionato quindi sommando questi due elementi questo indebolì fortemente l'azione dei magistrati e poi naturalmente un'altra strategia di successo fu quella di introdurre dei piccoli provvedimenti difficilmente leggibili e comprensibili dall'opinione pubblica che però di fatto mettevano fortemente i bastoni fra le ruote all'azione dei magistrati la ripetibilità delle prove la necessità che una confessione venisse ripetuta anche in giudizio io non entro nei dettagli tecnici perché non sono competente non li conosco però erano tutti accorgimenti attraverso i quali si rendeva l'azione dei magistrati sempre più difficile soprattutto ripeto per quel tipo di reati per quel tipo di crimini e poi naturalmente la strada maestra della restaurazione anche questa già citata dal dottor Di Pietro Stamani bene le leggi le numerose leggi verrebbe da dire che in modo più scoperto e quindi anche più contestato dall'opinione pubblica almeno da una parte dell'opinione pubblica quella ancora sensibile a questi temi di fatto rendevano non più perseguibili o sempre più difficilmente perseguibili quei soggetti che sulla base dell'evidenza magari anche già accumulata erano coinvolti significativamente in vicende di corruzione in Italia ha visto che il protagonista di molti o meglio il leader politico il capo del governo nella fase in cui molti non tutti per la verità ma molti di questi provvedimenti sono stati approvati era già citato Silvio Berlusconi si parò all'epoca di una categoria le leggi ad personam cioè finalizzate soltanto a garantire l'impunità a quel soggetto ma naturalmente l'effetto delle leggi ad personam fu devastante sotto vari profili perché quello che valeva la validità erga omnes faceva sì che sì quella persona riuscisse a porsi al riparo da quel particolare procedimento giudiziario che lo vedeva coinvolto e che gli permetteva magari di andare assolto perché quella condotta non era più un reato o di andare prescritto perché si erano ridotti significativamente appunto i tempi di prescrizione ma questa era una valenza generale che in qualche modo andava a coprire a proteggere tutti i soggetti che si trovavano nelle medesime condizioni tutti i politici tutti i funzionari tutti gli imprenditori tutti i professionisti e soprattutto si dava ancora una volta un segnale drammatico a livello simbolico di quella che era per così dire l'orientamento prevalente presso la classe di governo un orientamento che di fatto possiamo tranquillamente dire essere volto a creare condizioni più favorevoli a una pratica indisturbata e redditizia dell'attività di corruzione questo era il senso delle leggi ad persona citato la legge sul falso in bilancio già citata stamani di depenalizzazione del falso in bilancio un'altra legge la cosiddetta ex-cirielli detta ex perché persino l'iniziale promotore che faceva parte della maggioranza a un certo punto si vergognò di quello che quella legge era diventata nel corso del suo iter parlamentare di fatto per i reati di corruzione dimezzò i tempi di prescrizione e di fatto garantì l'impunità a una larga fascia dei soggetti coinvolti in questo tipo di reati incidentalmente anche molti dei soggetti e incidentalmente anche il presidente quello che all'epoca era il presidente del consiglio c'è un ulteriore elemento che diciamo caratterizzò questa strategia la strategia diciamo della fase di restaurazione cioè che questi provvedimenti iniziano ad accompagnarsi ad altre leggi che in qualche modo cercano di dare un segnale illusorio veramente illusorio di un impegno sul versante dell'anticorruzione io ricordo l'istituzione da parte del governo Berlusconi di un alto commissario per la lotta alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione che era le dirette dipendenze funzionali del presidente del consiglio all'epoca imputato per reati di corruzione quindi si creava un alto commissario una figura che in qualche modo contro la corruzione quindi l'idea che si poteva vendere all'opinione pubblica un impegno in realtà come accennavo prima puramente simbolico questo alto commissario come potete immaginare non ha mai svolto alcuna funzione non voglio dire minimamente efficace ma benissimo non si ricorda alcunché operato da questo alto commissario però era comunque come dire una carta da spendere nei confronti dell'opinione pubblica c'è un impegno addirittura un alto un alto un alto commissario bene questa strategia diciamo che accompagna provvedimenti che in modo sostanziale vanno in direzione di una depenalizzazione di certe attività propedeutiche preparatorie rispetto alla corruzione che in qualche caso rende più redditizi e più difficilmente perseguibili questo tipo di attività che ostruisce quindi butta sabbia nell'azione negli ingrenaggi della giustizia si interrompe in coincidenza con verrebbe da dire con la crisi economica finanziaria che intorno negli anni tal 2008 poi 2009 10 11 colpisce il sistema politico italiano e anche questa forse non è una coincidenza perché anche l'inchiesta di mani pulite nacque in un clima di pesante crisi economica c'è una correlazione che alcuni miei colleghi economisti hanno dimostrato tra l'emergere la probabilità che emergano vicende di corruzione e la crisi economica che naturalmente prosciuga un po' diciamo le risorse da cui i corrotti i corrottori attingono allora questa nuova fase è una fase per così dire in cui verrebbe da dire dell'anticorruzione ambigua se vogliamo trovare una formula che la descrive inizia non a caso nel 2012 con l'approvazione di una legge la prima legge che esplicitamente si pone l'obiettivo di rappresentare la risposta del sistema politico alle inchieste di Mani Pulite però arriva vent'anni dopo vent'anni dopo 2012 rispetto al 1992 anno di avvio di Mani Pulite una legge che si autodefinisce legge anticorruzione e che ancora una volta nasce come risposta emergenziale a una nuova ondata di scandali che sta delegittimando il sistema partitico il nuovo sistema partitico per così dire i nuovi attori politici allora si si crea questo percorso che nasce appunto con il governo Berlusconi che ancora una volta vedete come ricorrono gli stessi elementi è approvato in ultima istanza da un governo tecnico il governo Monti che in qualche modo gestisce la fase più drammatica di crisi del debito pubblico in Italia bene questa legge viene approvata alla fine del 2012 perché parlavo di ambiguità bene perché è una legge che per quanto si autodefinisca anticorruzione e per quanto abbia forse anche alcuni elementi sicuramente anche alcuni elementi diciamo apprezzabili ad esempio inizia anche c'è tutto un pilastro sull'anticorruzione con cui si istituisce un'autorità che con molte difficoltà sta iniziando a operare in chiave di prevenzione della corruzione bene però sul versante diciamo della della repressione o meglio della nuova regolazione dei reati di corruzione che cosa fa prende il reato che fino allora era stato lo strumento più efficace il reato di concussione l'unico reato per il quale le condanne crescevano erano in crescita perché è un reato in cui c'è un incentivo alla collaborazione almeno del soggetto privato perché è un reato che ha una una pena massima talmente lunga che anche i tempi di prescrizione permettono comunque di arrivare al terzo grado di giudizio questo reato viene di fatto pressoché cancellato cancellato lo si trasforma in una nuova fattispecie molto più simile alla corruzione in cui viene meno l'incentivo dei soggetti privati a collaborare in cui si riducono fortemente i tempi di prescrizione e questa ambiguità ora vado mi sono stati dati cinque minuti probabilmente uno è già trascorso quindi mi avvio le conclusioni questa ambiguità rimane permane anche nei provvedimenti più recenti perché effettivamente adesso si registra almeno in parte si registrano segnali che vanno in una direzione diversa rispetto a quella ahimè drammatica che ho descritto finora però rimane questa ambiguità ad esempio è stata approvata di recente una legge che finalmente reintroduce il falso in bilancio ma con un dettaglio tecnico che in una prima fase sembrava rendere questa legge ancora meno efficace di quella che era rimasto dopo la depenalizzazione del governo berlusconi poi soltanto in serie di interpretazione giurisprudenziale si è in qualche modo limitato il danno che altrimenti non si capisce se per incapacità o diciamo per interessata lungimiranza del legislatore in realtà avrebbe potenzialmente creato ancora una volta condizioni più favorevoli alla corruzione purtroppo gli elementi di ambiguità si moltiplicano in tanti contesti nonostante effettivamente almeno si registra in questa fase un significativo cambiamento di clima e ora le conclusioni bene se dovessi sintetizzare quello che è in qualche modo la lezione la lezione che possiamo imparare dal caso italiano è che sicuramente le inchieste sulla corruzione aprono permettono di aprire una straordinaria chiamiamola finestra di opportunità il problema è che a volte queste opportunità possono essere colte anche dai soggetti sbagliati che comprendono ciò che non ha funzionato nei loro meccanismi di regolazione della corruzione sistemica nei loro meccanismi di protezione rispetto alle stesse inchieste giudiziarie e riescono magari con fatica magari contando proprio sulla disillusione sulla delegittimazione complessiva di tutte le istituzioni che la stessa corruzione tende a produrre reintroducono meccanismi che ancora su nuove basi magari permettono di ricostruire quel tessuto di corruzione sistemica bisogna coglierle queste opportunità creare le condizioni perché queste opportunità vengono colte e qui però andiamo incontro a un pericoloso paradosso le politiche anticorruzione cioè la risposta fisiologica del sistema quella che dovrebbe essere la risposta fisiologica del sistema alla sfida rappresentata per una democrazia dall'emergere di una vicenda di corruzione bene questa risposta fisiologica rischia di essere inefficace proprio in quei paesi che più ne avrebbero bisogno è un paradosso che colpisce tutte le politiche anticorruzione politiche nelle quali i beneficiari cioè coloro che potrebbero avvantaggiarsi dall'attuazione di efficaci strumenti misure anche che permettono di reprimere la corruzione sono soggetti che spesso ne sono inconsapevoli il presidente Giano ieri ha fatto secondo me un parallelo straordinario e condivisibile tra la realtà della schiavitù e la realtà della corruzione in un contesto dove c'è molta corruzione i cittadini sono schiavi senza rendersene conto sono schiavi di una dittatura invisibile la dittatura di un potere corrotto che si fa irresponsabile che depreda che saccheggia le risorse collettive risorse di bilancio ma anche risorse ambientali risorse politiche e che le ridistribuisce attraverso meccanismi sempre più sofisticati attraverso quelli che sono i pochi partecipanti alla spartizione i componenti di quell'oligarchia corrotta quindi i molti che sono le vittime della corruzione gli schiavi della corruzione verrebbe da dire non ne sono consapevoli e invece quelli che in qualche modo sarebbero danneggiati loro sarebbero i beneficiari delle politiche di corruzione quelli che ne sarebbero danneggiati sono precisamente i componenti di quello dell'oligarchia corrotta cioè soggetti che hanno gli strumenti le competenze e il potere di opporsi o di plasmare quelle politiche in modo da renderle inefficaci è una sfida che come dire in qualche modo tutte le politiche che hanno queste caratteristiche devono attraversare ma nel caso delle politiche anticorruzione è una sfida ancora più estrema perché noi sappiamo che l'oligarchia corrotta farà di tutto per opporsi a queste a queste politiche e spesso la loro strategia avrà successo proprio perché la percezione di una corruzione diffusa di una corruzione capillare tende a delegittimare tutte le istituzioni pubbliche inclusa la stessa magistratura almeno così è accaduto nel caso italiano che è stata percepita da una quota significativa dell'opinione pubblica in Italia come una parte in causa in questa sfida tra poteri dello Stato più o meno corrotti e non più come un soggetto che rispetta la funzione istituzionale appunto di far rispettare le regole dello Stato di diritto a tutti inclusi appunto coloro che appartengono all'elite e allora la sfida qual è? la sfida è quella di restituire vorrebbe da dire restituire lo scettro al principe e il principe non può che essere il popolo in una democrazia il popolo il popolo il popolo sovrano però questa forse è la sfida più drammatica ho apprezzato molto i riferimenti fatti stamani alla questione dell'educazione del popolo bene la battaglia contro la corruzione richiede la consapevolezza che certo ognuno deve fare il suo ruolo chi insegna all'università deve fare ricerca i giornalisti devono raccontare questa realtà i magistrati devono perseguire fare le inchieste però c'è una funzione cruciale che spetta appunto al vero principe al popolo sovrano è quella di riconoscere e punire queste condotte di attivare dei circuiti di partecipazione di cittadinanza attiva e monitorante capace di controllare l'esercizio del potere pubblico e allora forse e chiudo con una citazione di uno scrittore italiano Gesualdo Bufalino il quale disse che lui non si riferiva alla realtà della corruzione o meglio della corruzione organizzata si riferiva alla realtà della mafia della criminalità organizzata disse Gesualdo Bufalino non sarà la repressione dello Stato l'esercito che sconfiggerà la mafia la mafia sarà sconfitta sarà vinta da un esercito di maestre elementari e allora io credo che questa considerazione si possa tranquillamente stendere anche alla realtà della corruzione che ho descritto qua oggi non solo la mafia ma anche la corruzione la corruzione sistemica la corruzione organizzata sarà vinta da un esercito di maestre elementari di ricercatori di professori che fanno con serietà e competenza il loro lavoro ciascuno col proprio ruolo grazie dando seguimento a nostra exposição non podría deixar de registrar a alegria de ter tomato conhecimento que através deste evento foi possível duas pessoas se reencontrarem dottor Rodrigo Janot e professor Vanucci depois de um longo tempo que não se conheciam mais com esse encontro em Brasília tornou-se possível resgatar coincidências particulares em relação a Itália e o Brasil mais uma demonstração da importância dessa nossa conexão partilha de conhecimentos e experiências então passo a palavra agora ao querido estimado amigo senador Randolfo Rodrigues senador da república pelo estado do Amapá é mestre em políticas públicas e sociedade pela universidade estadual do Ceará possui especialização em MBA executivo em gestão e políticas públicas pela fundação Getúlio Vargas e é professor de direito constitucional da Universidade Federal do Amapá passa a palavra a excelência obrigado doutor Leonardo queria cumprimentar inicialmente meus colegas de mesa professor Alberto Vanucci Fábio Basto Deltan ao mesmo momento que cumprimento doutor Rodrigo Janot procurador geral da república presidente desse conselho nacional do ministério público organizador realizador desse evento estendo também aos representantes aqui das entidades do ministério público norma do ministério público estadual a CONAMP robalinho da associação nacional dos procuradores da república é mais do que perceptível nas exposições que tivemos pela manhã e na exposição agora do professor Vanucci o grau de similaridade entre o caso da operação mãos limpas na Itália e a operação lava jato no Brasil as similaridades me parece que foram claramente aqui destacadas nas duas palestras e exposições que tivemos neste dia e também foram destacadas as ofensivas contrárias ao avanço das investigações criminais me parece que o grande desafio desse seminário e do posterior a esse seminário é nós tentarmos impedir no Brasil digamos assim abre aspas berlusconização não existe mas aqui vamos trazê-lo a berlusconização da política e ao mesmo tempo a berlusconização do sistema político do sistema judicial falo isso até conversava ainda pouco com Deltan é óbvio não é por si somente a ação com a ascensão ao poder político de Berlusconi mas é o marco histórico da ascensão de Berlusconi lá na Itália que ocorre a partir das investigações da Operação Mãos Limpas terem diagnosticado o envolvimento e em decorrência disso a falência do sistema político italiano nunca demais já foi dito aqui só relembrar na Itália a ascensão de Berlusconi em 1994 ocorre a partir de um partido fundado por ele próprio sem nenhuma relação com o sistema político e a partir da falência do sistema político então existente do democracia cristã mais a centra-direita do partido socialista e do partido comunista esses dois o partido socialista que saiu fragorosamente derrotado daquela eleição de 1994 e o partido comunista que já em 1994 deixava de existir e já disputava com a nova roupagem com a nova definição este é um marco também de uma ofensiva contra a atuação dos investigadores italianos como aqui foi destacado me parece que esta é a fonte de inspiração porque as semelhanças com o caso brasileiro cada vez mais são maiores aliás permitam dizer talvez aliando para cá a única coisa que até bem pouco tempo faltava eram os suicídios com o que ocorreu agora há pouco na operação turbulência uma das fases da operação lava jato nem isto falta por outro lado não falta também as ofensivas legislativas no congresso nacional em especial contra o poder de investigação do ministério público por isso eu estou convencido que há um fenômeno comum no legislativo que é a produção das leis motivadas por casos de comoção social isso é muito discutido na academia mas essa é a realidade o legislativo produz leis se mobiliza a partir da comoção e da pressão social a maioria das leis produzidas no Brasil ainda bem que a maioria leis de origem leis que melhoraram o sistema jurídico brasileiro elas vêm dessa comoção social um exemplo desse é por exemplo a lei Maria da Penha que todos conhecem o caso a partir da violência doméstica contra a senhora Maria da Penha Maia Fernandes uma forma namacêutica bioquímica que sofreu vários fatos vários várias ações de tortura agressões e duas tentativas de assassinato por parte do então companheiro a lei Maria da Penha veio a lume surgiu a partir da mobilização da própria Maria da Penha nacionalmente principalmente internacionalmente foi a partir da denúncia curta interamericana de direitos humanos e a condenação do Brasil por violência doméstica que somente assim foi possível no Congresso Nacional a aprovação da lei a lei foi em 6 de agosto de 2006 quando foi promulgada a lei que aponta-se como um marco na luta contra a violência doméstica no país é bem verdade que se corre o risco de ser apresentado nisso uma falsa solução mas há um outro fator que me leva a compreender a importância da comoção social para as mudanças legislativas e esse outro fator é o completo afastamento da sociedade brasileira e ultimamente até da sociedade civil da participação com a política não é pequena a repulsa do cidadão comum com a política em nosso país e parece que essa é uma situação também similar ao que ocorre ocorreu na Itália não há no Brasil uma quantidade razoável de cidadãos que se dedicam a acompanhar a produção legislativa isto é compreensível em uma sociedade fundada ao trabalho em uma democracia liberal em uma sociedade que não em uma sociedade que não se volta para educação para acompanhamento da atuação dos seus parlamentares agrava a situação o fato de que a política e nós os políticos os representantes cada vez mais estamos mais distantes do representado é muito raro a identificação dos representados dos cidadãos com os políticos que são eleitos via de regra a política é vista com repulsa e com generalizações para todos seja a esquerda a direita ao centro daí o controle social é um desafio para todos nós que queremos mudar o nosso sistema legislativo aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção que tramita no Congresso Nacional e evitar eu repito o que ocorreu na Itália que é uma ofensiva de produção de leis que sejam contrárias em especial ao combate à corrupção e atuação do Ministério Público para isso via de regra é necessário eu repito a comoção social repito foi o caso da lei Maria da Penha foi o caso por exemplo da chamada lei da ficha limpa um importante mecanismo que melhora o nosso sistema eleitoral não participar de processos eleitorais aqueles com condenação transitada e julgado por um órgão colegiado e muitos destes via de regra na política do Brasil que foram condenados por casos de corrupção sem dúvida alguma foi uma melhora do nosso sistema legislativo pergunta que nós fazemos então o que comove em nosso país a sociedade para pressionar o Congresso Nacional em torno de iniciativas legislativas que aprofundem os mecanismos de combate à corrupção não me parece que são somente casos de crime bárbaros que comovem os cidadãos brasileiros como foi o caso de Maria da Penha recentemente nós tivemos um exemplo disso embora de iniciativa científica duvidosa o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que autorizava o uso comercial no Brasil da fosfoetalonamina sintética a chamada pílula do câncer repito de utilização científica e eficácia científica duvidosa mas foi aprovada devido à mobilização social e à pressão proveniente de pessoas que vivem o drama do câncer por outro lado nós temos aqui um desafio colocado é mobilizar a sociedade brasileira a partir de um outro caso de epidemia nacional e que traz neste caso o que eu considero que é um câncer para as instituições republicanas e para o funcionamento da nação enquanto república que é a corrupção eu vou dar aqui alguns exemplos de como o Congresso Nacional reage a ações advindas dos senhores e das senhoras de combate à corrupção em 6 de março de 2015 o ministro Teori Zavascki deferiu um pedido apresentado por sua excelência o procurador-geral da república o doutor Rodrigo Janot para que fosse aberto o inquérito 3883 que investiga o recebimento de propina por parte de um senador da república o senador Fernando Collor em 30 de março veja no mesmo mês de 2015 apenas 24 dias depois após o deferimento é apresentado no senado federal o projeto de lei complementar número 172 de 2015 o que visava esse projeto de lei complementar responsabilizar doutor Rodrigo Janot a administrativa civil e criminalmente o membro do ministério público da união que pratique ato visando promoção pessoal com toda a subjetividade da promoção pessoal ou a investigação política o autor do projeto o senador Fernando Collor esse é um tipo claro de reação legislativa a ações de investigação e de combate à corrupção ainda bem que esse projeto está com parecer contrário na comissão de construção e justiça por parte onde o relator é o senador Aloysio Nunes Ferreira mas se não houver acompanhamento fiscalização em relação a isso matérias como essa poderiam tramitar vamos segundo o exemplo julho de 2015 um ex-consultor da empresa Toyo Setal Júlio Camargo diz em depoimento a justiça federal a justiça federal de Curitiba Deuton lembra muito bem que foi pressionado a pagar 10 milhões de dólares em propinas para o então presidente da câmara deputado Eduardo Cunha como se não bastasse somente esse depoimento em 10 de setembro de 2015 o juiz federal Sérgio Moro homologa a delação de Eduardo Musa réu em uma outra ação da operação Lava Jato o que é que diz Eduardo Musa que a palavra final para indicação da diretoria internacional da Petrobras ocupada por Jorge Zelada era de Eduardo Cunha então presidente da câmara 16 de setembro do mesmo ano de 2015 a comissão parlamentar de inquérito da Petrobras que funcionava na câmara dos deputados controlada pelo deputado Eduardo Cunha e controlada por deputados e com uma maioria de deputados identificados com o então presidente da câmara apresenta dois projetos de lei que tem completo diálogo com a denúncia sobre o deputado Eduardo Cunha são os projetos de lei 4081 e 4082 de 2015 o que diziam eles o 4081 restringe a colaboração premiada a quem possua abre aspas bons antecedentes fecha aspas praticamente não precisa dizer os senhores e as senhoras sabem muito bem acabou a colaboração premiada com isso porque para colaborar tem que ser o pré-requisito tem que conhecer a organização criminosa o seu funcionamento como é que conhece tendo bons antecedentes o outro o 4082 impede que um advogado represente dois ou mais delatores e obriga o compartilhamento de todos os termos de delação com o que? com as comissões parlamentares em funcionamento em qualquer uma das casas do Congresso Nacional não precisa dizer o segundo é o sintomático a raposa dentro do galinheiro ambos esses ambos projetos estão na comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aguardando parecer prestes a serem votados 16 de fevereiro 2016 são divulgados mais variados termos de colaboração premiada por delatores presos envolvendo um conjunto de autoridades da República é apresentado o projeto de lei 4372 pelo deputado federal Vadir Damus este projeto de lei diz o que? impede a colaboração premiada de quem esteja preso veja a partir de uma colaboração premiada de presos o que é que se faz? recolhe a colaboração premiada aprofunda-se as investigações apoia-se o Ministério Público não apresentaremos um projeto de lei que impede a colaboração premiada de presos também é o fim da colaboração premiada mas ainda esse projeto de lei o 4372 impede a colaboração premiada de presos ainda que seja preso cautelar provisória ou preventivamente é um mecanismo completo concreto de fim da colaboração premiada esses são alguns exemplos senhoras e senhores de iniciativas legislativas provocadas também pela comoção nesse caso a comoção dos parlamentares contra o Ministério Público não é o caso da comoção social que acredito que nós o Ministério Público a partir de iniciativas que tramitam como o caso das 10 medidas pode promover esta comoção pessoal das autoridades envolvidas que tem mobilizado esses tipos de projetos de lei estes são apenas alguns tipos eu farei questão aqui de antes de terminar a exposição relatar são pelo menos alguns tipos de iniciativas legislativas que tramitam no Congresso Nacional que objetivam atacar de morte o principal instrumento das investigações coordenadas pelo Ministério Público que é a colaboração premiada outros visam atacar de morte a própria existência do Ministério Público já falaremos delas essas iniciativas é mais ou menos o seguinte é ressalvadas as devidas proporções é que se é como se com o perdão me permitam o perdão da comparação é como se o marido agressor da Maria da Penha apresentasse um projeto de lei que tornasse direito do homem a aplicação de corretivos em relação de corretivos abre aspas fecha aspas em relação às mulheres é como se o Guilherme de Padua responsável homicida homicida confexo de Daniela Pérez fosse ao Congresso Nacional e apresentasse um projeto de lei reduzindo a pena para o homicídio qualificado os casos que citei tem a mesma correlação com os outros casos que tiveram comoção social só que o Guilherme de Padua assim não agiu só que o marido da Maria da Penha assim não agiu só que assim agiram os parlamentares que se viram atingidos pela investigação do Ministério Público ao constatar os fatos que indicavam a corrupção é desse tema então que aqui tratamos de mobilizarmos a indignação com a pilagem dos recursos públicos mobilizarmos a indignação contra o falecimento da República a corrupção e principalmente como ela foi constatada em especial pelo grau de investigação que ocorreu e que alcançou as diferentes fases da Operação Lava Jato mostra um sistema político embricado no sistema empresarial e mostra o que na verdade existia há muito tempo é muito importante destacar o trecho da colaboração premiada do senhor Sérgio Machado que dizia abre aspas de todas as moças da festa a Petrobras é a mais honesta fecha aspas segunda parte da colaboração dos termos por ele declarado pelo menos desde 1946 há esquemas de corrupção nas estatais brasileiras não é que a corrupção passou a existir agora a partir das investigações muito bem conduzidas pelo nosso querido e admirado Deltan o que ocorre é que os esquemas de corrupção existiam há muito na República Brasileira e foi o surgimento e foi em especial os poderes de investigação do Ministério Público foi em especial as mobilizações de 2013 que derrotaram a PEC 37 e impediram que os poderes de investigação do Ministério Público não fossem retirados foi devido a ações como esta e institutos que surgiram com uma colaboração premiada que foi possível desvendar algo que deve existir pelo menos desde a existência de República em nosso país não é seria desde 1946 mas pelo menos desde 1891 quero aqui concordar e realçar o que o Dr. Rodrigo Janot ontem destacou nós vivemos um momento histórico similar a outros da vida nacional me permita Dr. Janot fazer outros comparativos o nosso processo da independência era um processo foi um processo longo penoso e duradouro que não se consolidou somente com a transferência da coroa real do filho do rei de Portugal para o filho do rei de Portugal tivemos antecedentes históricos para nossa independência a inconfidência mineira a confederação do Equador só para citar dois dos mais notáveis exemplos a alegação de Portugal também era ali da que a independência que a separação do país de Portugal criaria instabilidade e que o Brasil não teria condições de ter autonomia política perante a comunidade de nações 1888 de fato recuperando os debates presentes no Senado do Império eram muitos dos parlamentares escravistas assim afirmavam o movimento abolicionista queriam por fim ao país porque com o movimento abolicionista não teria no país estabilidade política estabilidade econômica e estabilidade social de fato a única coisa que acabou após a abolição no país foi o regime monárquico a ruptura foi necessária para que o país avançasse eu acredito que nós estamos fazendo o diagnóstico com fatos como a Operação Lava Jato de um sistema patrimonialista de apropriação da coisa pública por agentes privados que se tinha há muito tempo na história nacional a ruptura será penosa mas a ruptura é indispensável para que o país avance diante disso nós estamos a partir do seguinte dilema ou mobilizamos a sociedade civil ou mobilizamos a sociedade civil que tem levantado da sua indignação contra a corrupção para pressionar principalmente o Congresso Nacional ou nós teremos uma ofensiva contrária às iniciativas por parte do Ministério Público como temos assistido e tem tido no Congresso Nacional nesse aspecto a grande conquista para nós eu quero aqui saudar porque nós apresentamos o Ministério Público apresentou para a sociedade civil e a sociedade civil se mobilizou com mais de um milhão de assinaturas para as chamadas das medidas as dez medidas a mobilização que deu origem às dez medidas a existência de milhões de brasileiros assinando foi uma importante iniciativa mas ela não pode ser a única essa mobilização tem que ser inicial foi devido a essa mobilização inicial que em 15 de março foi protocolizado foi apresentado no Congresso Nacional os projetos de lei que buscam apresentar mecanismos de aperfeiçoamento do sistema legislativo brasileiro no combate à corrupção nós estamos no Congresso Nacional com duas estratégias uma vocês sabem é o projeto de lei 4850 de iniciativa de vocês do Ministério Público que já tem comissão especial formada na Câmara dos Deputados que já está tramitando mas vejam foi necessário muita pressão da sociedade civil para apresentar e depois foi necessário muita pressão para ser formada a comissão especial vai ser necessário também muita pressão para que a comissão especial funcione vai ser necessário mais pressão ainda para ser aprovado na Câmara dos Deputados eu queria aqui citar um conjunto de projetos que apresentamos também no Senado eles na verdade são as dez medidas em forma de projetos de lei são os projetos de lei 91 a 109 de 2016 todos esses projetos estão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado são esses projetos o 91 a criação de varas especializadas para julgamento de ações de improbidade o 92 disciplina o acordo de leniência o 93 reduz e unifica os prazos prescricionais penais 94 determina o trânsito em julgado de recursos comprovadamente protelatórios 95 disciplina o período de vista nos tribunais põe fim a chamada chicana 96 revisa os recursos cabíveis reduz os recursos em matéria penal 97 resguarda o chamado informante confidencial é uma espécie de lei do sigilo da fonte 98 e 2016 aumenta penas de crimes contra a administração pública e inclui corrupção grave estabelecendo como parâmetro o desvio de valores acima de 100 salários mínimos como crime hediondo 99 redefine o conceito de provas ilícitas 100 de 2016 responsabiliza os partidos políticos por atos de corrupção e torna e criminaliza o chamado caixa 2 101 de 2016 permite a prisão preventiva para evitar a dissipação de produtos do crime 102 estabelece multa para descumprimento de ordem judicial por instituições bancárias 103 torna possível o confisco alargado 104 cria o teste de integridade de agentes públicos já citado aqui 105 cria a obrigatoriedade de publicidade para ações e programas de combate à corrupção 106 torna crime o enriquecimento ilícito 107 estabelece a lei de extinção de domínio de bens ou valores obtidos direta ou indiretamente como resultado de atos de corrupção 108 agiliza o trâmite das ações de improbidade administrativa e por fim 109 estabelece regras estatísticas de ações de improbidade e ações criminais no judiciário são esses 109 projetos no senado federal vejam a diferença da iniciativa que está na câmara o projeto 4850 foi com pressão que foi apresentado foi com pressão que foi formada a comissão especial é com pressão que seguirá esses que estão no senado de nossa iniciativa sequer foram designados relatores na comissão de constituição e justiça lá encontram-se parados e lá ficarão se não tiver pressão social para a sua mobilização portanto me parece que não há dúvidas que o papel da sociedade civil e das lideranças comprometidas com o combate à corrupção é indispensável para que essas matérias avance é lógico que essas medidas repito aqui destaco similar ao que aconteceu na Itália como foi dito pelo professor Vanucci similar ao que aconteceu na Itália essas matérias não agradam essas medidas não agradam a maioria dos parlamentares essas medidas tem a oposição da maioria dos parlamentares mas a lei da ficha limpa também tinha e foi aprovada graças à mobilização social por isso é necessário ampliar a articulação porque por um lado existem as dez medidas tramitando na Câmara e tramitando no Senado mas por outro lado também existem medidas contrárias a a essas iniciativas e medidas eu deixo aqui repetir o termo que berlusconizam aqui o nosso sistema jurídico que retira poderes do Ministério Público que representam uma verdadeira contra-ofensiva às iniciativas do Ministério Público assim como citei as medidas que avançam as dez medidas com o projeto 43 4850 na Câmara dos Deputados e os projetos 91 a 109 no Senado Federal quero aqui citei algumas quero aqui citar outras iniciativas legislativas algumas que já estão avançando no Congresso Nacional que são contra os poderes de investigação do Ministério Público e que visam deformar o Instituto da Liniência e deformar a colaboração premiada vamos a elas projeto de lei 4372 esse projeto de lei restringe colaboração premiada a quem esteja em liberdade já aqui citei esse projeto de lei foi apresentado em 16 de fevereiro deste ano e é de autoria do deputado Vadir Damusso este projeto aguarda designação de relator na Comissão de Segurança Pública percebam designado o relator na Comissão de Segurança Pública aprovado lá seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça aprovado na Comissão de Constituição e Justiça já será em caráter definitivo terminativo e seguirá para o Senado Federal projeto de lei da Câmara 2755 de 2015 impede que o mesmo advogado atue em mais de um acordo de delação também já citei tem um deputado Vadir Damusso e tem outro de autoria do deputado Heracto Fortes o status desse projeto aguarda o parecer de relator na Comissão de Segurança Pública é similar ao anterior após segue para CCJ em caráter definitivo o relator desse projeto é o deputado Alexandre Baldi do Partido Trabalhista Nacional do Estado de Goiás projeto 2813 de 2015 este disciplina o acordo de leniência o autor é o deputado Carlos Sampaio este projeto tramita com outro projeto que é favorável que tem um parecer favorável que foi amplamente debatido por nós no Senado Federal que é o hoje projeto de lei 3636 de autoria do senador Ricardo Ferraço prevalecendo o relatório que saiu do Senado o texto que saiu do Senado na Câmara esse projeto terá uma versão mais favorável prevalecendo o outro como querem ele será um espécie será similar à medida provisória que anteriormente conseguimos derrogar no Congresso Nacional que retrocedia na proposta dos acordos de leniência projeto de lei 4577 2016 impõe efeito suspensivo de recursos em matéria criminal impetrado pelos réus estabelece efeito suspensivo em matéria criminal impretada pelos réus a partir da apresentação dos recursos ele foi apresentado em 1º de março de 2016 e o autor é também o deputado Vadir Damus este projeto tramita em conjunto com outro projeto de lei o 2807 do deputado Carlos Sampaio que já o projeto do deputado Carlos Sampaio é da pauta às 10 medidas é um projeto mais progressista mas o projeto do deputado Vadir Damus é retrocesso em relação a essa matéria para sorte nossa o relator dessa matéria na CCJ da Câmara dos Deputados é o deputado Alessandro Molon do meu partido político da rede sustentabilidade que tenho certeza que o parecer será no sentido da matéria avançar a matéria avançar mas não com o texto original apresentado pelo deputado Damus outro é o PLC 1611 2011 este projeto permite a interposição de recursos ou a apresentação de reclamação contra o Ministério Público no curso do inquérito civil o autor é o deputado Bonifácio Andrada do PSTB de Minas Gerais este projeto atenção já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 15 de dezembro de 2015 e encontra-se já no Senado Federal ou seja já saiu da Câmara dos Deputados no Senado nós também temos iniciativas de igual teor o projeto de lei 123 de 2016 determina que o segredo de justiça seja suspenso caso haja divulgação de qualquer trecho do processo na mídia de autoria da senadora Glaise Hoffman aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça também no Senado projeto de lei 283 de 2014 permite o compartilhamento do acordo de colaboração premiada com a Comissão Parlamentar de Inquérito é similar ao que nós já falamos só que este tramita no Senado é de autoria do senador Vital do Rego aguarda a designação de relator na CCJ do Senado o projeto de lei do Senado 187 condiciona este é ótimo condiciona a abertura de investigação no STJ ou STF a autorização judicial e impõe sigilo absoluto da fase investigatória a autoria é do senador Fernando Collor aguarda a designação de relator na CCJ o projeto de lei 233 de 2015 é a chamada lei do inquérito civil regulamenta a instauração e tramitação do inquérito civil no âmbito dos ministérios públicos da União e dos Estados bem como a requisição e o recebimento de documentos e informações para instruir outros procedimentos administrativos chama atenção dessa matéria ela é uma limitação completa total ao poder de investigação do Ministério Público é de autoria do senador Blairo Maggi esse projeto chegou a ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e seguiu para o plenário do Senado com urgência foi um requerimento de nossa autoria que apensou essa matéria a outra e obrigou o reexame da matéria na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 111-2013 define crime de abuso de autoridade para dentre outras medidas punir o agente público que abre aspas ordenar ou executar a prisão fora das hipóteses legais não pode ter mais nenhuma prisão autoria senador Fernando Collor aguarda designação de relator na CCJ destaque esse projeto chegou a ser aprovado na CCJ do Senado foi a plenário mediante requerimento outro requerimento nosso foi apensado ao projeto do novo Código Penal retornou portanto a Comissão de Constituição e Justiça esses são algumas das matérias queria acrescentar aqui queria acrescentar aqui mais dois aspectos número um a conhecida colaboração premiada e as gravações constantes dessa colaboração do senhor Sérgio Machado mostrou que essas iniciativas legislativas são resultado dos conchavos de bastidores são resultado direto da atuação do Ministério Público essas iniciativas legislativas todas visam restringir impedir o papel que o Ministério Público teve conquistado pela Constituição de 1988 metade dessas iniciativas se fossem aprovadas se metade dessas iniciativas fossem aprovadas nós teríamos um novo formato de PEC 37 aprovado pelo Congresso Nacional portanto é indispensável não somente a participação das senhoras e dos senhores a mobilização conjunta da sociedade civil contra as matérias que retiram os poderes de investigação e a favor de uma só matéria que são as dez medidas de combate à corrupção reitero aqui minha concordância com o que disse ontem o doutor Rodrigo Jonó nós temos em momentos de crise como este que nós vivemos na história nacional a oportunidade que temos para quebrar assim como foram quebrados no passado os grilhões desta feita quebrar os grilhões do patrimonialismo de libertar da estrutura pró-corrupção que foi montada nas estruturas do Estado brasileiro além dessas matérias eu quero acrescentar aqui uma proposta de emenda constitucional de iniciativa norma e Robalinho tem acompanhado de iniciativa do senador Cássio Cunha Lima que nos coube a relatoria inclusive nesta quinta-feira faremos uma audiência pública sobre essa proposta de emenda constitucional trata-se da proposta de emenda constitucional 47 que constitucionaliza a lista tríplice para procurador geral da república considero indispensável a aprovação por parte do Congresso Nacional desta iniciativa porque um dos princípios também conquistados no texto de 88 foi a autonomia por parte do Ministério Público essa é uma conquista que não é uma conquista dos senhores somente me permita dizer é uma conquista da sociedade brasileira é uma conquista dos valores republicanos exultei ontem quando ouvi o senhor Alexandre de Moraes ministro da justiça do atual governo destacar o apoio mas é importante como diz o Chico Buarque que da intenção se passe ao gesto o senhor Alexandre de Moraes tem que por força do presidente da república orientar os partidos da base de apoio ao governo a apoiarem essas medidas o atual governo brasileiro tem maioria no Senado Federal tem maioria na Câmara dos Deputados tem maioria para aprovar até matérias constitucionais com folga não basta uma declaração de intenções que é necessário aprovar é preciso gestos concretos e o primeiro gesto concreto seria o atual governo orientar as suas bancadas no Congresso Nacional para que as 10 medidas tramitassem com celeridade na comissão especial fossem aprovadas pelo plenário da Câmara e depois seguissem para o plenário do Senado Federal é importante que isso ocorra não somente por iniciativa do próprio executivo mas em especial como decorrência da mobilização da sociedade civil eu espero que eu acho que nós temos e falo isso para concluir meu caro Leonardo a sociedade brasileira vive sem dúvida alguma um momento dramático da nossa história nacional até nesse aspecto as similaridades existem com a experiência italiana a Itália vinha de um período de apogeu econômico nos anos 80 com a recuperação pós crise do petróleo e viveu um período de crise econômica nos anos 90 foi também a crise econômica que alguns indicam que mobilizou a sociedade brasileira num primeiro perdão a sociedade italiana num primeiro momento a apoiar a operação mãos limpas naquele nosso país irmão os colegas italianos aqui expressaram além dessa uma série de outras similaridades nós também conhecemos os retrocessos que tiveram após a operação por conta da reação do sistema de corrupção naquele país nós sabemos o caminho eu também estou convencido que o caminho do Brasil é a mobilização do seu povo para que nós não retrocedamos e avancemos cada vez mais em mecanismos que combatam a corrupção e inaugurem uma fase nova da história nacional gostaríamos agradecer a brilhante exposição do senador Randolph e com o brilhantismo que lhe é peculiar trouxe aos participantes deste encontro o diagnóstico preciso das matérias que se encontram em trâmite no congresso nacional para otimizar nosso tempo até porque nós teremos após este painel o último painel eu vou solicitar vou chamar já os debatedores para que no prazo de 10 minutos exponham as suas ideias a respeito do tema e informo ao público participante de que as perguntas a serem direcionadas à mesa solicitaríamos que consignassem o e-mail que uma vez não sendo possível a resposta pelos nossos expositores nós encaminharemos aos mesmos para que assim entendendo encaminhe a resposta por um e-mail que vier anotado na pergunta dando oportunidade para que todos tenham uma participação efetiva com o painel hora em curso então convidamos para participar do debate o conselheiro nacional do ministério público doutor Fábio Fábio Barzistica cursou direito pela faculdade de direito de Curitiba e mestrado em direito de relações sociais pela pontífice Universidade Católica de São Paulo ingressou na carreira do ministério público do estado de Roraima como promotor substituto em 1992 sendo ali procurador geral de justiça foi professor da faculdade de catedral de ensino superior onde foi responsável pela cadeira de direito penal e na Universidade Federal de Roraima onde ministrou as disciplinas de direito penal e direito comercial também contamos com a participação do doutor Sérgio Raiz mestre de direito público da Universidade de Vale do Rio do Sinos unicina especialista em processo civil é professor da Fundação Escolas do Ministério do Rio Grande do Sul atua como promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi vice-presidente administrativo da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e atualmente é presidente desta associação gestão 2014 2016 e por fim contamos também com a participação do doutor Deltan Martinazo Dallagnol que é o segundo mais novo procurador da República a entrar no Ministério Público Federal acumula experiência desde 2013 no combate à corrupção lavagem de dinheiro de crimes financeiros em vários casos de repercussão nacional como o caso Banestado em que bilhões foram recuperados a partir do desenvolvimento de modo pioneiro da prática da colaboração premiada no Brasil mestre em direito por Harvard e professor de processo penal é autor e coautor de livros textos e cursos sobre prova judiciária lavagem de dinheiro corrupção cooperação internacional e colaboração premiada então parabenizo a organização desse evento por convidar todos os integrantes dessa mesa o que revela a qualidade dos debates que irão aqui se desenvolver de modo que passo a palavra já ao conselheiro nacional Fábio Bajustica que disporado o prazo de 10 minutos e ato contínuo passo a palavra ao doutor Sérgio e para fechar o painel desta nessa sessão o doutor Deltan que irá manifestar a sua consideração sobre o tema em curso muito obrigado pois não conselheiro boa tarde a todos gostaria inicialmente de cumprimentar os integrantes dessa mesa doutor Leonardo doutor Alberto Vanucci senador Randolfo Rodrigues doutor Sérgio Rennes Deltan Dallagnol gostaria também de estender os cumprimentos aqui ao presidente do conselho nacional do Ministério Público doutor Rodrigo Janot os demais conselheiros aqui presentes os procuradores gerais presidente das associações CONAMP NPR NPT e associação do Ministério Militar membros do Ministério Público e gostaria também de cumprimentar todos os magistrados aqui presentes e pedir vênia aos demais para fazer um cumprimento aos magistrados na pessoa e aí trago um pouco da da brasa para mim a sardinha mas gostaria de cumprimentar os magistrados presentes na pessoa da doutora Daniela Mignori magistrada do meu estado que na semana passada juntamente com o colega do Ministério Público do meu estado doutor Marco Antônio coordenaram uma operação que tem muito a ver com tudo que foi dito aqui então gostaria de estender aos magistrados presentes o cumprimento na pessoa da doutora Daniela eu estava aqui ouvindo atentamente as exposições foram feitas e em especial a exposição do senador Randolph comentava com ele aqui que tudo que pensei nesses dias que antecederam a realização desse evento enquanto o senador Randolph ia falando eu ia acumulando os papéis que havia pelo menos preparado aqui para falar um pouco porque o senador Randolph simplesmente trouxe todos os pontos que eu havia pensado em abordar aqui inicialmente então essa é uma vantagem de se falar depois e evidentemente um prejuízo de se falar depois porque tudo que tinha que ser dito me parece já foi mas de qualquer forma alguns pontos que foram trazidos aqui pelo doutor Alberto Vanucci e comentava também no início aqui com o senador Randolph eles ao mesmo tempo que nos trazem um alento nos preocupam nos preocupam porque nós vemos que a experiência italiana ou melhor a experiência italiana mas os fatos ocorridos na Itália parece um filme que se repete nós estamos tudo que foi que foi dito tanto pela manhã como agora pela tarde parece um filme que nós já vimos e que estamos assistindo novamente eu acho que foi extrema eu não tenho dúvida da oportunidade desse evento da felicidade desse evento numa forma de nos mostrar duas coisas primeira não tenho dúvida o Brasil está no caminho certo segunda preocupação e muito bem explanado há pouco aqui com o futuro preocupação com o pós porque como todos evidentemente não é novidade alguma todos sabem uma investigação uma ação ela tem que ter começo meio e fim a preocupação é o fim a preocupação são as consequências após o fim o que foi foi bem explanado e que é conhecido de todos é a preocupação do que pode acontecer depois disso o que pode vir depois disso especialmente no momento em que nós estamos atravessando aqui o momento histórico brasileiro onde nós não vemos grandes e fortes lideranças aparecendo num cenário político então não deixa de ser uma preocupação com a experiência italiana como foi relatado e utilizando o termo recém recém criado pelo senador Randolph o neologismo da berlusconização então é uma preocupação evidentemente que nós temos que ter e as semelhanças e fui rapidamente anotando aqui algumas que acho que nós podemos traçar realmente esse paralelo é quando nós ouvimos aqui o começo do problema na Itália que foi exatamente escândalos no plural escândalos do petróleo que aumentaram os índices de os percentuais de corrupção naquele país o eleitorado fiel aqui alguns talvez pudessem dar um outro nome quem sabe militância não sei enfim algum outro nome e que levou evidentemente a uma perda de credibilidade dos partidos políticos eu estou apenas tentando sintetizar aquilo que foi dito pelo doutor pelo doutor Vanucci preocupação com o novo como foi dito como já disse anteriormente quer dizer o futuro o que nós podemos esperar ao término ao final de uma de uma investigação e estou me fingindo especificamente a essa investigação evidente mas tantas outras que vão surgindo no curso porque na verdade isso é um um desdobramento e e por fim o que foi muito bem explanado aqui pelo senador Randolph que é exatamente a aprovação e o termo utilizado do doutor Vanucci mas a aprovação de leis criminosas nesse ponto como disse eu havia separado aqui algumas algumas legislações que vinham de encontro exatamente a isso mas que já já foi bem bem explicitado aqui pelo senador Randolph mas dois pontos específicos é evidente que nós estamos dentro do ministério não podemos deixar deixar de fazer alguma menção embora já tenha sido feita a primeira delas evidente é a PEC 37 um período recente da história brasileira da história do ministério público brasileiro que indiscutivelmente se aprovado se tivesse sido aprovada nos modos como estava a proposta nada disso hoje seria possível seguramente não estaríamos vivenciando essa quadra esse momento histórico que o Brasil passa seguramente isso não estaria ocorrendo e lógico nós falamos sempre no quadro macro mas esse quadro macro ele se demonstra nos estados também e citei aqui lógico citei não mas fiz menção ao que ocorre lá no meu estado agora recentemente há uma semana atrás de uma operação que não fosse ou não tivesse havido a necessária obrigatória e a indispensável manifestação popular como ocorreu na época da PEC 37 que foi e sempre brinco digo sempre que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar e nós tivemos nós ministério público tivemos a grande felicidade de encontrar um clima extremamente favorável no país por dois motivos primeiro porque o ministério público vinha fazendo seu trabalho vinha trabalhando vinha demonstrando a sua importância a sua necessidade e segundo o grande raio foi sim um movimento de comoção social em que a população em massa foi às ruas e o ministério público naquele momento foi lembrado foi agraciado e infelizmente não teve não teve possibilidade de sucesso a aprovação daquela PEC no Congresso Nacional à época participei na condição de procurador geral participamos ativamente dos debates junto com a Norma na Conamp com o Conselho Nacional de Procuradores Gerais e sabíamos Norma lembra disso no dia anterior todos os parlamentares com quem conversávamos eram taxativos dizendo que estava aprovada a PEC 37 no dia seguinte como disse o raio caiu e nos salvou daquela aprovação outro ponto também abordado pelo senador de uma iniciativa perigosíssima para a instituição indiscutivelmente é o PL 233 esse que lógico não dentro da casa não dentro do ministério público passa desapercebido mas por boa parte da população passa desapercebido é um fator de grande preocupação senador e que bom que senadores da sua envergadura estão preocupados com esse com esse com essa iniciativa legislativa que indiscutivelmente burocratiza responsabiliza membros do ministério público e praticamente dá um um freio um grande freio nas iniciativas da instituição não por outro motivo senador até dou a notícia a vossa excelência não por outro motivo na semana passada na sessão do conselho nacional do ministério público apresentei através da comissão de preservação de autonomia uma uma proposta de nota técnica que foi distribuída a um dos conselheiros exatamente tentando levar uma manifestação do conselho nacional do ministério público contrário a essa a essa iniciativa espero que se aprovada pelos conselheiros possa servir de subsídio ao 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 senado na avaliação dessa dessa da análise desse projeto de lei não há dúvida que a mobilização a mobilização popular realmente é o grande fator necessário e e indispensável indispensável ao ministério público nesse momento eu fico imaginando e imaginei pela manhã quando o doutor de Pietro falava sobre as manifestações na Itália eu fiquei imaginando se a Itália naquela época já contasse com o que nós temos a felicidade de contar hoje exatamente o que é manifestação através das redes sociais não fossem as redes sociais que não sei me preocupa me assusta quando a gente vê algumas iniciativas o sentido de se limitar o acesso à própria internet mas não fossem as manifestações através das redes sociais não teríamos em especial num país como o nosso de proporções continentais a facilidade que nós tivemos em mobilizar toda a sociedade brasileira a exemplo da PEC 37 em outras situações que seguramente virão em outros ataques à nossa instituição que como foi dito por vossa excelência ao final não é um ataque à instituição não é um ataque aos seus membros mas é um ataque à cidadania é um ataque à democracia brasileira então vejo que meu tempo aqui pelo papel que recebi já está um pouco além do que seria permitido a cada um dos debatedores mas não poderia antes de finalizar apenas reafirmar a felicidade desse evento da oportunidade do momento desse evento e também do brilhantismo das palestras que foram expostas hoje pela manhã e agora pela tarde tanto pelo doutor Alberto Danucci como também pelo senador Randolph então agradeço a vossas excelências por brindarem a todos nós com essas exposições muito obrigado passemos agora a palavra ao doutor Sérgio Harris para no prazo dez minutos ter suas considerações doutor Leonardo aqui eu estendo os cumprimentos a todos os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público que aqui muitos nos orgulham com a presença Alberto Vanucci senador Randolph Rodrigues conselheiro Fabio Stica doutor Deltan Dallagnol eu gostaria de cumprimentar o doutor Rodrigo Janot e a sua equipe pela ideia e pela execução desse seminário com certeza já se mostrou a similitude entre a experiência italiana e brasileira o que por si só já valoriza muito esse momento de reflexão eu gostaria de cumprimentar a doutora Norma Cavalcante a quem eu peço que em seu nome cumprimentar todos os meus colegas de linha de frente e presidente de associação do Ministério Público uma saudação especial ao doutor Fabiano Dallazen que aqui nos prestigia subprocurador para assuntos institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul doutor Dallazen a sua presença aqui também é muito importante senhoras e senhores magistrados palestrantes convidados público em geral há cerca de um mês e meio atrás estávamos nós parte de nós num congresso muito bem realizado pela doutora Janina lá em Salvador e a palestra de abertura daquele congresso era o papel do Ministério Público diante da imprensa e lá palestrava um jornalista que tem grande visão política e do direito também o Aldo Renato Soares conhecido de muito e lá pelas tantas ele disse o seguinte hoje o Ministério Público está blindado de qualquer reação legislativa por sua ampla aprovação perante a opinião pública e apoio da mídia e nós promotores que lá estávamos ouvindo nos cutucamos desconfiados por natureza e por óbvio não concordamos com a premissa mas por que eu trago a premissa porque era a visão de alguém de fora enxergando como estava a situação do Ministério Público e por incrível que pareça senador Randolph quando nós fazemos as nossas diligências perante o Congresso Nacional conversando com senadores com os deputados aqueles deputados do bem que estão lá para ajudar e tem muitos assim mesmo nós ouvimos de vários deles também isso hoje neste momento ninguém teria a ousadia aqui dentro de mexer com o Ministério Público eu quero deixar esse pensamento suspenso suspenso não mais por 10 minutos porque na verdade eu tenho 10 minutos para retomar ele mas vamos deixar suspenso esse pensamento para trazer um outro link um outro link que me remonta a praticamente três anos atrás no dia 25 de junho é a data que o Ministério Público Brasileiro derrotou a PEC 37 no sábado nós fizemos três anos aniversário da derrocada da PEC 37 e a PEC 37 ela tem dois viés ela tem o viés que ela ensinou a essa nova geração não no sentido de idade mas no sentido de ocupar as lideranças associativas e políticas de trabalhar dentro do Congresso Nacional nós por algum momento tínhamos uma geração que nos antecedeu que trabalhou muito em relação à Constituinte e nós não não tínhamos ainda uma oportunidade tão derradeira como foi a PEC 37 de nos reaproximar do Congresso Nacional e trabalhamos muito lá dentro então ela nos ensinou de uma certa forma a trabalhar esses temas de ameaça ao Ministério Público que eu não tenho dúvida em dizer para quem vivenciou como muitos aqui o momento da PEC 37 nós estamos melhores hoje nesse trabalho dentro do Congresso Nacional do que nós estávamos há três anos atrás mas ela também ensinou a classe política a parte da classe política que quer a derrocada do Ministério Público a como trabalhar esses temas e ela viu o senador Randolph algo que vossa excelência falou e que eu concordo totalmente ou o Ministério Público tem a mobilização da sociedade civil em relação a esses projetos que o ameaçam como instituição ou teremos uma ofensiva contrária aos interesses da nossa instituição bom aí eu volto àquele pensamento anterior eu preparava essa exposição essa exposição e pedi para a nossa sempre assessora parlamentar sempre dedicada assessora parlamentar Mônica da Conamp me ajudar e me mandar por e-mail os projetos legislativos que de uma certa forma atacavam o Ministério Público para eu fazer um corte neles e expor resumidamente aqui para vocês e a Mônica me perguntava e me perguntava corretamente mas como é que o senhor quer fazer não Mônica eu quero imprimir teu e-mail levar para o final de semana para estudar e lá fazer um corte em alguns dos projetos e ela me falou o seguinte mas doutor nós temos mais de mil iniciativas que atacam o Ministério Público Brasileiro o senhor quer imprimir tudo isso eu falei não Mônica então deixa o seguinte me passa umas seis ou sete que eu escolho entre elas e na verdade e na verdade hoje a vida do Ministério Público Brasileiro ela é assim é mais ou menos como a nossa convivência no universo nós temos mil meteoros que podem se chocar a terra uns vão passar muito longe uns vão passar perto a maioria nós nem vamos ficar sabendo mas é que basta um para fazer um estrago enorme e é essa situação do Ministério Público Brasileiro basta um para fazer um estrago enorme mas a rigor a rigor e eu retomo o pensamento anterior estaria o jornalista e parte de uma certa opinião correto que pelo menos enquanto o Vendaval durar e ele vai acabar em breve espero mas enquanto o Vendaval durar o Ministério Público estará protegido em relação que ninguém vai querer comprar essa antipatia contra a instituição ou nós estamos certo de fazer quase uma 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 rotina quinzenal aqui em Brasília a norma diária vários colegas diária de tentar proteger a instituição sobre essas ameaças e eu fico com a segunda hipótese e eu fico com essa segunda hipótese e aí que foi o corte linkando com o que eu falei sobre a ajuda parlamentar da Mônica e aí o que eu fiz o corte para trazer para vocês na verdade na verdade gente o Ministério Público já está sendo atacado de uma forma muito mais astuta de uma forma muito mais eficaz do que nós fomos e do que nós estamos sendo nesses projetos arrolados pelo senador Randolph por que eu digo isso? porque se descobriu de uma certa forma que sem o apoio da opinião pública e da grande mídia é fácil derrubar o Ministério Público então como é que eu derrubo o Ministério Público sem o apoio da grande mídia e sem o apoio da sociedade civil? a fórmula é simples está aí hoje por exemplo está lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul eu chego lá daqui um pouquinho dentro das minutos e perenou durante a Câmara dos Deputados durante um bom tempo num regime de urgência eu apresento um projeto de lei e está lá ele sobre o número um PLP 257 cujo objetivo dele é o seguinte cujo objetivo dele é o seguinte estabelece a título de plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal a possibilidade de refinanciamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União aqui nós temos muitos promotores aqui nós temos muitos juízes aqui nós temos enfim pessoas da carreira pública mas nós temos pessoas também que não são da carreira pública quem de nós em sua consciência pode ser contra um projeto de lei que por exemplo visa o refinanciamento das dívidas que os estados tem com a União ninguém pode ser contra um projeto desses qual sociedade civil vai abraçar uma tese de que este projeto de lei ele é ruim ela é ruim para a sociedade mas é que embutido embutido dentro deste projeto de lei eu tenho limitações extremas às instituições aos poderes inclusive trazendo para dentro da lei da responsabilidade fiscal por exemplo as atividades que o Ministério Público terceiriza ou seja eu diminuo a capacidade de investimento do próprio Ministério Público nas suas ações para finalizar que eu já recebi aqui o recado de dois minutos e quero cumprir rigorosamente o meu tempo nós estamos hoje lá no Rio Grande do Sul e me permitam trazer um exemplo regional mas deve ser um exemplo nacional repetido em vários estados a aprovação da famosa LDO a LDO proposta pelo Poder Executivo pelo segundo ano pelo segundo ano ela congela o repasse dos valores ao Ministério Público e demais poderes também isso significa pelo segundo ano consecutivo que o Ministério Público diminuiu em tamanho em 20% isso vai acontecer no âmbito da União isso vai acontecer no âmbito dos Estados isso significa por exemplo lá doutor Fabiano Dalazei no âmbito do Ministério Público Gaúcho que uma operação que nós temos lá que nos dá muito orgulho por um lado e muita tristeza por outro a operação Leite Compensado que descobriu que se vendia leite para as nossas crianças e para a população gaúcha misturado com as mais diversas produtos que causavam lesão à saúde das pessoas simplesmente pela habitação de um lucro maior na venda do produto ela vai estar entre outras como por exemplo a operação pescado que só ela só ela recuperou em termos de sonegação fiscal o orçamento do Ministério Público Gaúcho de um ano inteiro ela vai limitar tanto a instituição em 20% pelo menos que ela vai impedir a execução dessas tarefas é assim que hoje se está atacando o Ministério Público e isso não é algo de um meteoro que está passando e ele pode atingir ou não isso na verdade é um meteoro que já nos atingiu e já causou ao menos aqui no sul e ao menos em tendência da política nacional uma possibilidade de grande estrago era isso que eu queria trazer espero não ter ultrapassado muito o meu tempo e quero somente reafirmar o prazer e a honra de estar aqui dividindo essa mesa muito obrigado pela atenção de todos a missão de presidir o painel dessa envergadura é por demais sacrificante porque temos que cortar o tempo certamente não é das melhores medidas mas já dando seguimento passamos a palavra ao doutor Deltan Dallagnol que disporá a exemplo dos demais e dez minutos para expor suas considerações sobre o presente painel muito obrigado gostaria de cumprimentar a mesa dizer que eu me sinto honrado privilegiado por compor uma mesa tão qualificada qualificada eu me refiro a vocês não a mim eu me sinto honrado estar aqui conversando com vocês todos conselheiros presidentes de associações colegas vários colegas que trabalham no caso Lava Jato e dizer que para falar de Lava Jato em dez minutos e experiência italiana vou ter que falar o ritmo de Enéas gostaria de começar cumprimentando especialmente a figura do Procurador-Geral da República e fazer aqui uma declaração pessoal ao nosso querido Procurador-Geral às vezes eu penso de amor não calma se eu for pensar uma figura de vamos colocar assim uma analogia para em relação a como nós estamos nos organizando eu colocaria que nós estamos voando como aves migratórias e aquela primeira ave à frente a ave que enfrenta maiores resistências maiores dificuldades é o senhor doutor Janot mas eu queria lhe dizer que nós não o abandonaremos que só tem um lado certo nessa luta que é o lado da honestidade e é o lado da justiça nós sabemos dos desafios e das pressões que o senhor tem enfrentado algumas pessoas em Brasília muitas vezes bem intencionadas tendem a ler o mundo com um olhar político com óculos como a minha filha pequena que está quase chegando à idade de princesa vê tudo cor de rosa algumas pessoas veem tudo com um olhar político e muitas vezes a leitura dos atos do Procurador-Geral acaba sendo política mas eu gostaria de dar meu testemunho pessoal em relação a ele em mais de dois anos de Lava Jato eu jamais recebi uma ligação do Dr. Janot ou enviada por ele sequer para perguntar uma informação sobre o caso Lava Jato quanto mais para pedir alguma coisa por vezes pessoas pensam ou cogitam que ele possa estar tentando manipular as investigações mas se ele quisesse manipular as investigações lá atrás lá no começo ele não teria determinado a criação de um grupo de trabalho junto a mim mas ele não teria me dado o privilégio a possibilidade de indicar as pessoas em que eu confiava para trabalhar junto a mim seriam pessoas da confiança dele escolhidas por outros critérios mais do que isso ele não só criou manteve mas em todo momento não importa quem a investigação estivesse atingindo ele expandiu a nossa força de trabalho nos deu apoio incondicional eu jamais vi uma evidência sequer de uma atuação desviada do Procurador-Geral da República em todo esse tempo não importa quais tenham sido as pressões eu gostaria de fazer um resumo da Lava Jata título de pano de fundo especialmente para os estrangeiros que diz um resumo de um minuto e meio vou tentar bater o recorde de minha explicação da Lava Jata a Lava Jata é uma investigação que acabou atingindo de modo inovador a corrupção ela foi se desenvolveu com base numa estratégia de três pilares em primeiro lugar uma série de acordos de colaboração feitos em série que permitiram a expansão exponencial das investigações em segundo lugar uma aplicação intensiva de cooperação internacional sobre a liderança do Vladimir Aras nosso secretário de cooperação internacional foram mais de 100 pedidos de cooperação com aproximadamente 30 países em terceiro lugar uma gestão de um grande volume de informação de modo eletrônico o mais possível eletrônico para se ter ideia dentre as 30 fases da Lava Jato a primeira apenas arrecadou mais de 80 mil documentos a base de transações eletrônicas ultrapassa segundo o vi recentemente o número de um trilhão de reais movimentados essas transações não teria como ser diferentes são analisadas eletronicamente tudo isso permitiu revelar um imenso esquema de corrupção que não se restringiu a Petrobras mas atingiu outros órgãos públicos revelando apenas a Petrobras uma propina de mais de 6.2 bilhões de reais é muito dinheiro isso tudo nos levou a acusação criminal de mais de 200 pessoas por crimes como corrupção organização criminosa e lavagem de dinheiro e levou a recuperação de mais de 3 bilhões de reais quando o caso que mais recuperou na história brasileira recuperou menos de 100 milhões de reais mas esse caso não se restringiu a inovar nesses pontos avançou para inovar em outras áreas inovou em transparência sobre a liderança da Procuradoria-Geral da República que acolheu nossa sugestão lá no começo do caso antes do caso se desenvolver mais na Procuradoria-Geral foi criado o primeiro site de um caso criminal na história do país para trazer informações oficiais disponíveis a jornalistas e a sociedade foi além disso criada uma política de coletivas imprensa no momento de denúncias no momento de operações para esclarecer aqueles graves fatos à sociedade e dar a ela possibilidade de se indignando diante de uma realidade espúria reagir mais ainda nós buscamos catalisar essa indignação social e com base em estudos e experiências no país e no exterior desenvolver medidas que pudessem contribuir com a diminuição significativa dos níveis de corrupção no nosso país com base em estudos internacionais como da professora Susan Rosach nós acreditamos que a corrupção desrevelada na Lava Jato tem dois fatores principais que contribuem com ela o primeiro é impunidade e o segundo é um sistema político apodrecido fim o fato é que nesse momento de tensão social e luta contra a corrupção nós lutamos com duas mãos numa mão está a espada na outra mão está o escudo com uma mão em que está o escudo nós nos defendemos de ataques difamatórios vocês vão conversar sobre isso em seguida quando vocês falam da Lava Jato e opinião pública e também de opiniões de críticas infundadas na opinião pública especialmente referentes a mitos existem muitas prisões existem prisões usadas para colaborações vocês vão falar disso em seguida nós também temos que nos defender de reações legislativas e o senador Randolph colocou muito bem a série de reações legislativas à investigação é o que os colegas italianos colocaram o sistema corrupto começa atacando a credibilidade das investigações assim que ele consegue colocar a população com o pé atrás em relação às investigações ele avança com propostas de reformas legislativas até a famosa lei salva ladrões que proibia a prisão preventiva especificamente no caso da corrupção que aconteceu na Itália um absurdo é algo para o que nós podemos caminhar se a população não ficar atenta se a população não continuar sendo o escudo das investigações enquanto numa mão nós temos o escudo na outra mão nós temos a espada é preciso avançar é preciso avançar no caso doa a quem doer e é preciso avançar com reformas legislativas que diminuam os índices de corrupção e de impunidade reformas que criem no Brasil um ambiente avesso à corrupção que desestimulem as práticas corruptas nós precisamos avançar no âmbito de reforma política nós temos um sistema que estimula a corrupção um sistema que demanda um grande gasto eleitoral um sistema proporcional que gera uma crise de representatividade um sistema de troca de favores um quid pro quo em alto escalão em que apoio político é dado em troca de cargos públicos usados para arrecadar dinheiro para enriquecimento ilícito próprio e para financiamento de campanha eleitoral existem várias distorções no nosso sistema político que precisam ser corrigidas mas para além disso nós precisamos corrigir as distorções no sistema de justiça criminal e por isso aquelas dez medidas elas têm três focos centrais prevenir a corrupção por meio de estratégias inclusive de comunicação e de marketing para gerar conscientização acerca do problema da corrupção por meio de estratégias de educação e assim por diante além disso trazer uma punição adequada para a corrupção e que saia do papel fechando as brechas da impunidade em terceiro lugar buscamos instrumentos que nos permitam recuperar o dinheiro desviado instrumentos recomendados internacionalmente nós precisamos lutar por essas reformas membros do Ministério Público em todo o país lutaram e lutam contra a corrupção há muitos anos mas é como enxugar gelo nós não podemos trabalhar como funcionários de fábricas que apertam porcas e ficam alienados em relação ao processo maior nós devemos podemos e devemos caminhar contribuindo com o processo democrático para cuidar da nossa democracia que é atingida pela corrupção sugerindo reformas e contribuindo com o debate público por isso nós precisamos e devemos sim trabalhar sobre essas medidas contra a corrupção tanto no âmbito da reforma do sistema judicial e da reforma do sistema político se Hong Kong conseguiu Hong Kong era um país de corrupção endêmica e sistemática conseguiu hoje estar no ranking da transparência internacional na 17ª posição seu 17º país mais honesto do mundo por que nós não conseguiremos? nós hoje estamos na 76ª posição nesse ranking nós precisamos amar o país lutando por essas reformas Max Weber falava que tantas vezes o homem não teria conseguido o possível se não tivesse tentado o impossível não importa se você é otimista ou se você é pessimista você lutaria pelas pessoas que você ama não importa as notícias que você recebe quanto a uma doença da pessoa que você ama e o mais grave que essas notícias podem ser você lutaria incansavelmente pelas pessoas que você ama nós precisamos igualmente lutar incansavelmente pelo nosso país seja você um otimista ou seja um pessimista o mesmo espírito que nos move em Curitiba que nos move em Brasília que nos move nos diversas outras aves que acompanham o Procurador-Geral em forças tarefas instauradas e que agora estão aparecendo no Rio de Janeiro São Paulo Pernambuco e assim por diante o espírito que nos move é o mesmo espírito que move os membros do Ministério Público em todo o país é o mesmo espírito que move a população que clama por um país melhor com a melhor educação saúde segurança pública saneamento básico melhores estradas existe um princípio bíblico que eu aprendi com a minha mãe e que tem por base a experiência esse princípio está lá em Gálatas 6 e ele nos diz que aquilo que o homem semear isso também o homem colherá hoje o que nós coremos é aquilo que nós semeamos no passado e quem semeia uma semente colhe muito mais do que aquela semente o que nós semeamos são escândalos de corrupção frutos da nossa inércia no passado nós precisamos sim tratar do presente tratar do leite derramado buscando recuperar esse leite derramado mas nós não podemos perder o olho do futuro nós temos que olhar o presente e o passado mas nós devemos manter um olhar para o futuro e se nós queremos colher um país melhor é hoje o dia em que nós devemos plantá-lo nós não podemos perder o horizonte de que nem nada adianta toda essa nossa luta contra a corrupção se a população não mantiver a capacidade de se indignar se nós todos como Ministério Público não usarmos a nossa função não só nos nossos processos mas nós tivermos uma visão de transformação social e nós lutarmos por essas reformas que são necessárias como cidadãos nós colheremos aquilo que nós plantarmos eu gostaria de encerrar com a nossa mensagem básica que é vamos aproveitar essa experiência italiana com o que aconteceu de bom e com o que aconteceu do ruim se nós queremos escolher um futuro melhor não temos opção se não nos unir como Ministério Público como Parlamento e como sociedade por reformas para que nós tenhamos esse país com que nós sonhamos um país mais justo sem corrupção e sem impunidade muito obrigado a todos vocês antes de encerrar queria aqui parabenizar o doutor Deltan que antes que eu me manifestasse aqui para encaminhar eu acho que ele já sintonizou aí a questão do tempo então logo objetivou as conclusões e o que revela que para o bom argumento não precisam muitas palavras e o que o doutor Deltan acabou de destacar é a síntese do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público Federal e que tem demonstrado para a sociedade os ganhos dessa atuação enérgica dessa atuação imparcial e sobretudo pela condução também enérgica do nosso querido presidente Rodrigo Janot que a frente do Conselho Nacional do Ministério Público também tem estimulado reflexões e debates para o melhor aperfeiçoamento do Conselho Nacional do Ministério Público no que para encerrar passo aos componentes da mesa os certificados de participação professor Alberto senador Randolfe Sérgio Fábio Deltan e informo aos que encaminharam os seus questionamentos que dado o adiantado da hora nós encaminharemos para a administração do evento e aqueles que não consignaram seus e-mails por favor se desloquem para lá para assim registrar que serão encaminhados para os respectivos expositores por essa razão declaro encerrado o presente painel informando que o intervalo será de 15 minutos muito obrigado senhoras e senhores retomando os trabalhos nós teremos agora a última mesa desta tarde com o tema a opinião pública e os grandes casos criminais para presidi-la nós convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Sérgio Ricardo de Souza para falar sobre a experiência italiana convidamos o jornalista italiano Rocco Cotronel e também para compor mesa e falar sobre as perspectivas no Brasil convidamos o jornalista Sérgio Davila para debater sobre a temática convidamos o jornalista Felipe Recondo e o procurador regional da república e chefe de gabinete do procurador geral da república Eduardo Pelela tem a palavra o doutor Sérgio Ricardo de Souza sabotaram agora sim final de tarde quase noite presidente eu vou cumprimentar esse público esse público aqui que é com o ministério público brasileiro aquele público persistente que continua até o final na luta e vou cumprimentar na pessoa de vossa excelência nosso presidente do conselho nacional do ministério público e o procurador geral da república doutor Rodrigo Janot cumprimentarei aqui também os membros do ministério público federal e estadual o ministério público da união e o ministério público estadual este último na pessoa da doutora norma e os demais ramos nas pessoas dos respectivos representantes associativos cumprimento aqui também o tribunais de contas na pessoa do doutor Rodrigo Chamon que está aqui um conselheiro destacado dos tribunais de contas do tribunal de contas do estado do espírito santo que aqui representa os tribunais de contas do Brasil aqui neste evento que realmente vai ser um marco para o conselho nacional do ministério público para a sociedade brasileira porque os temas aqui tratados são de uma relevância ímpar nesse momento histórico porque passamos nosso tempo é curto eu farei os cumprimentos à mesa em seguida o nosso tempo é curto já alguns dos nossos palestrantes terão que se dirigir rapidamente para o aeroporto em razão dos trabalhos ter se estendido e se estenderam de forma muito válida pela qualidade do que se desenvolveu até o momento eu realço aqui que a imprensa comprometida com o dever da verdade nas palavras de Rui Barbosa é essencial na formação da opinião pública mas é imprescindível que utilize também o seu papel de contrapoder seu potencial e sua credibilidade para trabalhar pela evolução da educação e da valorização da ética em uma ação preventiva para que consigamos extirpar os maus políticos da vida pública e aqueles maus empresários que se beneficiaram historicamente da cultura patrimonialista não só das campanhas políticas mas também se necessário das atividades empresariais quando ilícitas espera-se que com essa educação política e ética evitemos a reprodução de concertos de corrupção como o dos anões do orçamento que já passaram algumas décadas mas ali já tivemos uma demonstração do poder dessa corrupção na área política os anões do orçamento dos mensalões que não são não foi só o mensalão federal nós tivemos mensalões municipais estaduais e culminou com a descoberta do mensalão federal e da Lava Jato com todas as suas diversas conexões mas enquanto essa capacidade de controle social não se faça efetiva e eficaz de modo de garantir a prevenção é prioritário com a imprensa de forma imparcial e responsável e sempre lembrando a cérebro frase de Vitor Hugo de que uma calúnia na imprensa é como a relva num belo prado cresce por si mesma continua a informar sobre a relevância dos trabalhos repressivos das instituições como o Ministério Público as polícias e o Judiciário contra os corruptos não permitindo que o discurso fácil mas sedutor da segurança econômica e política leve a um encerramento prematuro do combate sistemático à corrupção sistêmica sem que o câncer esteja estipado ou pelo menos controlado por tratamentos eficazes merecendo lembrar que aquele profissional exemplar nosso procurador-geral Rodrigo Janot aqui presente que tem conduzido o Ministério Público nessas tenebrosas águas da Lava Jato além de outros ataques que tem recebido constantemente desde o início desses trabalhos hoje ele conta com 10 pedidos de impeachment se o senhor não está sabendo ele recebeu uma mensagem que hoje seriam 10 10 pedidos de impeachment todos eles motivados pela sua atuação profissional então é relevante nesse debate que nós consigamos ouvir desses ícones da imprensa internacional e brasileira o que fazer para que o Ministério Público possa atuar sem sofrer essas pressões sem que nós tenhamos esses retrocessos que foram apresentados aqui essas tentativas de retrocesso apresentadas nas mesas anteriores eu vou fazer aqui a apresentação da mesa nós temos aqui conosco o doutor Roco Controneu ele é correspondente para o Brasil e América Latina do Corriere de la Serra o maior jornal italiano mora no Rio de Janeiro desde 1988 98 é mais brasileiro do que muita gente antes foi editor de economia do mesmo jornal e o primeiro responsável da página web em 1996 na época da operação Mãos Limpas trabalhava na redação de Milão tendo ingressado em 1987 uma honra muito grande tê-lo aqui nessa oportunidade doutor Roco o jornalista Sérgio Ávila é editor executivo da Folha desde março de 2010 antes foi correspondente do jornal nos Estados Unidos por uma década no período cobriu em loco as duas eleições de George Bush o fim das bolhas da internet imobiliária a eleição de Barack Obama em 2008 e o atentado terrorista de 11 de setembro essa cobertura foi premiada e rendeu um livro Nova York antes e depois do atentado D'Ávila foi também o único repórter brasileiro a cobrir a guerra do Iraque de Bagdá experiência que lhe rendeu o prêmio ESSO de reportagem em 2003 entre outros prêmios e um livro Diário de Bagdá A Guerra do Iraque Segundo os Bombardeados é curador da coleção Jornalismo de Guerra da editora Objetiva foi premiado quatro vezes pelo Comunix votação anual feita por jornalistas o que o levou à categoria de Honors' Concurse em outubro de 2010 recebeu o certificado de mérito da Newsletter Jornalistas e Companhia como um dos 15 jornalistas mais premiados do Brasil no período de 1995 a 2010 é também portanto um dos mais qualificados profissionais brasileiros e que integra nessa oportunidade para o nosso orgulho essa mesa Felipe Recondo é sócio fundador do site Jota especializado na cobertura da justiça brasileira jornalista com passagem pelos jornais do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo cobre o Judiciário há 10 anos vencedor do Prêmio S Jornalismo 2012 e conhecido de todo o meio jurídico brasileiro doutor Eduardo Pelela é procurador regional da República já acessou os cargos de defensor público e juiz de direito e atuou como professor de direito penal processual penal e eleitoral e atua como um dos braços do nosso procurador geral essa então é a mesa que eu tenho a honra de presidir nessa oportunidade e de imediato eu passo a palavra ao nosso palestrante Roco Contraneu para que dela possa fazer uso pelo prazo máximo de 30 minutos Boa tarde a todos Obrigado pelo convite é uma honra falar dessa coisa da experiência italiana junto com o doutor Di Pietro e o doutor Vanucci mas que uma hora é um constrangimento porque seria como trocar uma bola com Pelé e Maradona da Manipulita porque são os dois que mais fizeram e estudaram esse fenômeno não poderia ser feita uma escolha melhor falando em opinião pública não foi declarado explicitamente o que o Antônio Di Pietro representou na Itália em 1992 era de longe a pessoa mais popular do país se diz que a popularidade acima de 80% é o patamar do herói ele era tipo 90% de popularidade na Itália poderia ter sido autoproclamado imperador e não ia acontecer nada os jornalistas chamavam ele de La Madonna Nossa Senhora quando as coisas passavam na mão do La Madonna aí tudo mudava não, realmente um fenômeno o filho dele agora me contou que tinha um ano então vou explicar para ele o que que realmente foi um fenômeno mediático falando em opinião pública acho justo vocês sabem o que está acontecendo aqui com algumas pessoas muito populares nesse país também mas o Di Pietro realmente concentrou tudo isso porque surgiu do nada era desconhecido era um dos procuradores mais jovens em Milão só alguns conheciam e em pouquíssimo tempo virou um fenômeno nacional a personificação da manipulite passou pela figura dele e foi eu acho foi uma vantagem foi uma coisa boa pelo menos nos primeiros dois anos porque depois de tantas decepções com o mundo político empresarial os italianos acharam uma pessoa para se reconhecer depois a história como já eles dois contaram mudou radicalmente depois de dois anos mas bom eu não tenho muitos motivos para eu ser aqui se não por acaso eu trabalhava em Milão naqueles anos e não era não trabalhava diretamente na parte judiciária trabalhava na editoria de economia mas vou contar essa história porque enquanto estava acontecendo uma revolução na Itália também os jornais estavam mudando e os jornais mudaram junto com a política e com a justiça e com a economia e em boa parte foi graças a operação mais limpa a gente tem um eu fui chamado algumas vezes a ajudar os meus colegas porque a coisa estava ficando muito complicada para eles de entender os casos estavam envolvendo grandes empresas chegavam páginas e páginas de balanços de empresa para ler e não tinha anual na época nos jornalistas para entender tudo isso então às vezes aconteceu por exemplo que me mandavam para Luxemburgo para ir em um tribunal para achar um papel na época os jornais tinham dinheiro não é como agora então era fácil poder viajar a gente tinha bastantes recursos e às vezes acontecia que às vezes algumas notícias saiam antes nos jornais a grande maioria das vezes obviamente saia antes os magistrados sabiam antes que a gente mas houve uma certa colaboração de um certo tipo então aconteceu uma coisa que eu acho um pouco divertida de contar é como os jornalistas começaram a se aliar entre eles mas vou falar disso daqui a um minuto agora eu quero todo mundo aqui falou em uma opinião pública é impossível não falar desse assunto porque é um dos pontos de força dessas investigações foi na Itália e é no Brasil nesse momento o Di Pietro já disse hoje de manhã algumas coisas fundamentais sobre a relação entre as grandes investigações e opinião pública usou expressão tipo o cidadão foi policial cínico foi guardião da legalidade houve um grande controle social naqueles anos e houve uma reação forte do cidadão comum contra as tentativas de obstáculo à investigação e chegou a dizer o Di Pietro hoje que o melhor guardião não é a magistratura mas a informação talvez isso seja um pouco demais mas o professor Luiz Eduardo Soares confirmou a importância do reconhecimento público da figura de magistrados e acrescentou o fenômeno das manifestações populares de 2013 no Brasil isso é uma coisa que não aconteceu na Itália vivia uma época um pouco diferente depois sempre o Di Pietro assinou a uma fase 2 onde houve uma assustadora desinformação por parte de alguma parte da mídia vamos falar disso daqui a pouco também e a acusação principal foi que as investigações de Mani Polite eram parte da luta política nacional e não era simplesmente por uma pura e simples afirmação do Estado de Direito essa foi a principal acusação que foi feita a ele ou pull a expressão que a gente inventou na Itália na época para definir os 4 5 magistrados que da procuradoria de Milão que começaram a operação nas limpas se chamava pull manipulita então jornais tem 2 grandes papéis que a mídia exerceu naqueles anos o primeiro foi com certeza apoiar e sustentar a popularidade e a legitimidade da operação Mãos Limpas na opinião pública a mídia na primeira fase apoiou unanimamente os magistrados pelo trabalho que estavam fazendo e para eles se defenderem contra os ataques externos que falamos muito sobre isso já do mundo político empresarial que tentou obstacular as investigações segundo o papel da mídia foi divulgar e muitas vezes antecipar os desdobramentos das investigações e quase sempre aconteceu isso com o consenso dos magistrados obviamente os magistrados tinham interesse que a mídia divulgasse algumas notícias e antecipasse algumas notícias daqui a pouco eu vou explicar porquê então esses são os dois aspectos que acho que são absolutamente atuais na Lava Jato no Brasil nesse momento e assim como as perguntas que muitos fizeram aqui vão se fazer o que deu lá na Itália como acabou o que vai acontecer aqui com a gente e tal de Pietro já usou a expressão tipo circunstâncias especiais conjunção astral porque muitas coisas se juntam numa hora X para determinar o sucesso de uma operação é interessante eu acho que os magistrados italianos e brasileiros italianos daquela época brasileiro agora dão uma resposta muito parecida eles concordam no fato que essas coisas não surgem do nada surgem por causa de alguns aspectos conjuntos e a opinião pública é com certeza um dos principais deles então eu vou falar disso aqui agora as outras digamos coisas parecidas entre os dois países foram como a Guilherme já falou reforma de código penal a unidade compartilha dos grupos de investigação que antes não existia esses são os três fatores essa forma solta de tripé que sustenta as investigações criminais bem sucedidas e obviamente a opinião pública é uma delas vamos ver exatamente o que aconteceu como é que começaram a trabalhar os jornalistas em Manipulite na Itália em 1992 tudo começou no dia 17 de fevereiro quando o Di Pietro mandou prender o primeiro diretor de um hospital para idosos em Milão que tinha acabado de receber uma propina em dinheiro vivo e aí começou tudo nos dois primeiros meses não se soube muito porque o Mario Chiesa estava preso e foi só depois de oito semanas acho oito nove semanas que se expandiu a notícia que o tal Mario Chiesa estava colaborando estava começando a falar e estava falando como ninguém ninguém poderia minimamente imaginar ele contou tudo tudo o que sabia e ninguém imaginava que os magistrados conseguiam tirar tudo o que ele sabia porque era muita coisa ele sabia o inteiro o sistema de propinas em Milão na administração pública por parte do partido dele ele era o referente do partido dele o partido socialista mas ele começou a contar também coisas de aos poucos coisas de outros partidos então naquela época lembramos que não existia internet facebook blogs a informação era basicamente jornais revistas e tudo acontecia em um espaço muito pequeno que era o palácio de justiça de Milão na sala de imprensa dos jornalistas no terceiro andar acho a sala do Di Pietro estava no quarto quarto andar quarto e às vezes os jornalistas deslocavam para a Sambitura que era o cárcel de Milão que era o cárcel de Milão onde aconteciam alguns interrogatórios e tudo acontecia em um espaço muito pequeno depois manipulito e se expandeu para outras cidades mas era um trabalho digamos de repórter local a partir de um pequeno grupo de jornalistas que começaram a acompanhar um pequeno grupo de magistrados era uma coisa quase pessoal e tudo era finalizado em captar notícias flagrar um político que entrava ou que saía da sala do Di Pietro um empresário e tal não existiam coletivas a entrevista coletiva a cada etapa da operação como se faz agora em Curitiba por exemplo mas os magistrados sabiam como obviamente vazar as notícias sabiam como as notícias iam para a mídia só que aconteceu que uma enorme quantidade de trabalho caiu em cima dos repórteres e um material nunca visto antes chegou nas mesas de editores e dos donos de editorias porque é bom lembrar uma coisa na Itália na época os jornais eram e em boa parte ainda são de propriedade de grupos industriais o meu jornal Coreia de la Sera tem 15 acionistas e Di Pietro investigou pelo menos metade deles a N que é a Petrobras italiana tinha um jornal república de um editor que foi investigado por Di Pietro também La Stampa e da família Anneli da Fiat que foi investigado por Di Pietro também então imagina tem jornalistas aqui qual era o problema o problema era os repórteres iam apresentando para os próprios editores todos os dias notícias digamos assim delicadas entre aspas e os editores tinham que se virar com os proprietários com o dono da empresa com os acionistas então o que aconteceu nasceu uma grande aliança que é contra uma certa ética jornalística mas nasceu os jornalistas se juntaram e começaram a compartilhar as notícias tirando algumas digamos que os bons furos foram reservados a gente guardava mas 90% das notícias eram compartilhadas e acabou uma coisa ainda pior as editoras e os chefes se tocavam as informações e concordavam até as manchetes dos jornais do dia depois por quê? porque era mais importante se defender naquele momento contra os possíveis ataques externos exatamente como os magistrados os jornalistas também tinham estavam numa situação delicada justamente por quê? os políticos nunca antes foram atingidos assim na Itália na história da Itália os empresários nunca antes foram atingidos assim e eram os donos dos jornais então é óbvio que nasceu uma sorte de pool dos jornalistas que era uma maneira para se dar uma força se defender das possíveis censuras também porque era uma viagem em um território desconhecido na Our Land ninguém sabia onde isso ia levar e quando ia acabar era uma navegação à vista porque a cada investigado surgiam novos nomes uma nova empresa eles não sabiam onde parar e os jornais também não sabiam isso para onde ia levar o professor Vanucci explicou muito bem que o desmoronamento da classe política italiana do sistema de partidos italianos foi tão rápido que a gente nem quase se deu conta depois de um ano quanto é que tem a Lava Jato? já tem três anos dois anos e meio a Manipulita depois de um ano já tinha mudado o sistema político da Itália já não existia mais nada então o efeito foi muito rápido isso não é só porque os nossos magistrados foram mas porque as condições eram particulares a Itália naquela época tinha uma discussão sobre mudança de sistema político e mudou a lei eleitoral foi uma coincidência não foi efeito exatamente das investigações de mãos limpas mas as duas coisas correram juntas desejo de mudança política desejo de limpeza e as duas coisas levaram ao mesmo junta levaram ao efeito de mudar completamente o sistema considera uma coisa esse sistema na Itália durava 50 anos 50 anos é muito tempo é quatro vezes mais do que os governos do PT aqui que parece uma eternidade é quatro vezes mais duas vezes o fim da ditadura militar é muito tempo a Itália era um sistema engessado como se dizia completamente bloqueado sempre os mesmos partidos no governo sempre os mesmos partidos na oposição então assim foi muito rápido bom então o que aconteceu tem eu anotei aqui algumas das das frases que os jornalistas da época Paulo Miele que era o meu diretor em 92 ele diz que a manipulita mãos limpas acelerou uma mudança enorme nos jornais italianos boa parte dos jornais decidiu de um dia para o outro de mudar os hábitos e como se muitos tivessem falado a partir de hoje nós mudamos de atitude com o poder com os poderes a partir de hoje nós somos os guardiãs os cão de guardia do poder alguém se lembra acho que o último livro que escreveu Humberto Eco antes de morrer que se chama Número Zero é ambientado numa redação de um pequeno jornal durante Manipulita ele conta a história de é uma coisa é um romance mas tem muitos pontos realistas dentro desse conto mas estou falando disso só para citar Humberto Eco decidiu dedicar muitos anos os últimos anos da vida dele como escritor sobre essa coisa porque realmente aqueles anos na Itália foram muito fortes então essa grande aliança magistrados repórteres editores todos eles tinham o mesmo objetivo que é ajudar a mudar as coisas durou mais ou menos dois anos a unanimidade quebrou basicamente quando Berlusconi decidiu entrar na política Berlusconi já tinha sido investido o grupo de Berlusconi já tinha sido investigado pelo Pool de Milão em 93 quando foi preso o primeiro funcionário que era o Branker da Fininvest por acusações de propinas até aquele momento o Berlusconi e os jornais de Berlusconi a mídia de Berlusconi era completamente a favor de mãos limpas só para lembrar Berlusconi na época não era político ele era o maior empresário de mídia da Itália da Europa controlava três redes de televisão com mais ou menos 50% da audiência nacional na Itália tem seis redes de televisão três são públicas e três são do Berlusconi ainda controlava dois ou três jornais várias revistas com uma boa circulação e o que mais bom bastante quando ele decidiu entrar na política ele até trocou alguns dos editores dos jornais dele para ele se conformar a nova linha política porque ele decidiu que a mídia dele ia apoiar a sua aventura política ele contou durante os 20 anos seguintes e continua contando que ele foi atacado politicamente pelos magistrados que eram comunistas torgueros como lembrou o professor Vanucci e ele acompanhou essa narrativa durante 20 anos basicamente dizendo que todas as investigações contra ele eram políticas e tal mas é um fato é um fato que ele conseguiu usar o próprio sistema de mídia para influenciar uma boa parte da opinião pública a mídia se dividiu e não era só tinha várias pessoas jornalistas conhecidos comentadores que mudaram de ideia sobre mãos limpas começaram a dizer que a gente estava exagerando que os magistrados estavam exagerando houve alguns pontos de inflexão que eu posso resumir vamos ver mais ou menos quando isso aconteceu o professor Vanucci já contou de todas as tentativas que foram feitas para parar os magistrados eu não quero voltar sobre esse assunto eu quero ficar um pouco nesse assunto sobre o fim de manipulita como conhecemos no começo e o começo da restauração na mídia e na opinião pública teve dois ou três pontos de inflexão eu acho sinais que o vento estava mudando de direção foi o fenômeno dos suicídios que aconteceram durante mãos limpas reos e investigados que se suicidaram alguns deles muito, muito famosos muito conhecidos os magistrados depois demonstraram que nenhum deles era inocente então eles não se suicidaram porque eles se suicidaram por vergonha se suicidaram para não enfrentar os juízes e o Cássio infelizmente foi uma coisa trágica ninguém comemorou óbvio mas isso foi o que aconteceu basicamente mas óbvio que isso é houve uma influência sobre uma parte da opinião pública considerar uma coisa vou fazer um exemplo num canal de televisão de Berlusconi tinha um programa todos os dias que se chamava Sgarbi Quotidiani era na hora do almoço mais ou menos um canal bem seguido com uma boa audiência e na hora digamos aqui da Ana Maria Braga não sei uma coisa dessa tinha um cara um crítico da arte um intelectual italiano que falava uma hora seguida contra manipulita e contra juízes uma hora seguida falando as piores coisas possíveis dizendo que era assassino os criminais que que ia acabar com esse país e tal e tal os números que o professor Vanucci citou sobre a queda da da importância da corrupção na percepção italiana são incríveis eu não sabia desses números vou resumir não lembro mas passou de 80 para 30 para 5% em pouquíssimo tempo agora foi a mídia de Berlusconi que provocou isso não sei eu duvido eu não sei se Berlusconi foi a causa ou efeito mas alguma coisa aconteceu é houve uma conjunção astral circunstância de causas que favoreceram o Berlusconi que foram o o Baco político no centro-direita onde não existiam mais partidos ele encheu um certo cansaço pelas investigações e a mídia dele com certeza foi um foi uma uma das armas dele mas não foi a razão única como alguns acharam na época bom digamos ponto de inflexão foi suicídios com certeza foi uma e a segunda foi quando os magistrados começaram a investigar essa negação de impostos e propinas dos fiscais na Itália tem um corte policial chamado guardia de finanças que só investiga crime contra a sonegação fiscal e eles começaram a entrar num terreno perigoso por quê? porque onde o italiano comum encontrava ele mesmo aí não era mais o grande empresário o político e tal todos os italianos sonegam imposto ou tentam sonegar imposto e tem uma frase do Francesco Saverio Borrelli que era o procurador geral de Milão o chefe do Antônio de Pietro que disse o seguinte depois de alguns anos ele disse o seguinte a postura da opinião pública começou a mudar mais ou menos durante a investigação sobre a guardia de finanças até se tratava de golpear alta política os representantes os grandes personagens de partidos que todo mundo odiava não tiveram não tivemos grandes reações contrárias mas quando foi claro que o problema da corrupção não era só a política não era só a classe alta da sociedade mas que investia todos os níveis da sociedade a Itália começou a se preocupar de verdade o Pier Camillo Davigo que foi colega também do Di Piero ele contou de processos onde investigou centenas de pessoas que tinha pago para não para não servir o exército que na época na Itália era obrigatório e tinha um esquema de propinas você pagava para não ir como chama quando você passa é obrigatório não é obrigatório aqui acho que eu não conheço ninguém que fez então deve ter um esquema parecido então é verdade ele disse eu tenho eu tenho eu investiguei um caso onde centenas centenas de pessoas pagaram para não fazer para não então era óbvio que as coisas estavam ele tem uma terceira razão essa não vai o Di Piero não vai gostar mas eu acho que o italiano percebeu também que pouca gente ia para a prisão na verdade muitos poucos foram para a prisão não é como aqui eu diria os processos foram longos a prisão foi quase sempre só preventiva não houve grandes condenações rápidas como está acontecendo aqui em Curitiba então as pessoas os políticos que foram para a prisão ficaram pouco tempo alguns fugiram como o Craxi que fugiu para a Tunisia então houve esse ponto de inflexão na opinião pública três coisas que eu acho que contribuíram e a sensação geral foi que e agora acabou não vamos fazer mais nada não tem mais ladrões nesse país mudou tudo e o Berlusconi conseguiu de alguma maneira incrivelmente interceptar uma boa não toda agora não é que todo mundo votou no Berlusconi mas foi suficiente para ele governar em 94 só por alguns meses e depois voltar em 2001 agora 2001 significa sete anos depois do fim de manipulito porque o Di Pietro deixou a magistradura em 94 95 e praticamente várias procuradorias continuaram investigando óbvio não é que todo mundo parou mas aquela operação chamada com aquele nome com aquela técnica com aquela publicidade e tal tinha acabado há sete anos quando Berlusconi ganhou as eleições e começou essa produção em série de leis que o professor Vanut definiu não foi ele mas chamadas ad persona porque ajudavam além de uma boa parte do mundo empresarial corrupto ou corruptor ajudavam também ele a empresa dele porque também as mudanças que não foram lembradas dos tempos de prescrição foram fundamentais na Itália porque a justiça italiana demora muito então cortar metade tempo de prescrição foi fundamental acho metade dos processos do Berlusconi se não erro pelo menos metade dos processos de Berlusconi caíram por causa de prescrição somente só por causa disso e boa parte deles porque as leis tinham mudado tinham alongado os tempos de prescrição então é isso eu tenho mais tempo não acabei obrigado a colaboração nosso palestrante Roco Controneu que ficou exatamente dentro do tempo e de 30 minutos passo a palavra aqui ao renomado jornalista Sérgio Dávila para que também possa fazer a sua exposição para esse público obrigado pelo renomado está ávido por ouvi-lo está ávido por ouvi-lo diga-se de passagem muito obrigado primeiro eu quero agradecer em nome da Folha a Procuradoria Geral da República pelo convite na figura do doutor Janot e também do doutor Pelela faz parte da mesa eu acho que o tema não podia não poderia ser mais atual como nos mostrou o nosso colega italiano ele dá um bom panorama do que foi a operação mãos limpas na Itália naquele momento e para traçar um paralelo de como nós estamos vendo a operação Lava Jato eu fui àquele documento famoso documento escrito pelo juiz Sérgio Moro foi publicado em julho de 2004 há 10 a 12 anos portanto com o título considerações sobre a operação Manipulite esse é o documento eu tinha feito uma escolhido trechos maiores mas para ser breve eu vou abreviar o que eu peguei aqui mas acho que esse texto ganha importância histórica quando a gente percebe que ele traz uma espécie de mapa do que o juiz Moro seguiria 10 anos depois depois de deflagrada a operação Lava Jato em 2014 eu vou até a parte que toca a relação da opinião pública e imprensa com o sucesso da operação italiana nas palavras do juiz Moro e vou procurar não me alongar muito o primeiro trecho que eu destaco não está na tela eu vou ler para os senhores já de saída ele diz o seguinte o processo de deslegitimação foi essencial para a própria continuidade da operação Manipulite não faltaram tentativas do poder político de interrompê-la por exemplo o governo do primeiro ministro Giuliano Amato tentou em março de 93 e por decreto legislativo descriminalizar a realização de doações ilegais para partidos políticos a reação negativa da opinião pública com greves escolares e passeatas estudantis foi essencial para a rejeição da medida legislativa da mesma forma quando o parlamento italiano em abril de 93 recusou parcialmente a autorização para que Betino Craxi fosse processado criminalmente houve intensa reação da opinião pública esses protestos aí ele entra nos detalhes dos protestos jogando moeda jogando banana e outras coisas mas que lembram aí sou eu dizendo não juiz Moro os protestos lembram um pouco os que levaram milhares de pessoas das ruas nas capitais nas grandes cidades do Brasil antes do impeachment da presidente Dilma embora os motivos tenham sido diferentes o que e mesmo a massa que foi as ruas não era homogênea mas o que o que parecia ser a tônica do protesto é um desejo do povo de que a corrupção estava fora de controle e que era preciso ser contida ou combatida dar um basto nisso basta nisso continuando com o juiz Moro na verdade a ingenuidade pensar que processos criminais eficazes contra figuras poderosas como autoridades governamentais ou empresários possam ser conduzidos normalmente sem reações o judiciário independente tanto de pressões externas como internas é condição necessária para suportar ações judiciais da espécie entretanto essa é a frase que eu destaco a opinião pública como ilustre o exemplo italiano é também essencial para o êxito da ação judicial vale destacar essa frase continuando o juiz para Porto e Vanucci eles referem aos cientistas políticos italianos Donatella de la Porta e Alberto Vanucci que falou hoje aqui nesse fórum a criação do conselho superior da magistratura foi fundamental para reforçar a independência interna da magistratura italiana tornando possível a operação também foi importante a renovação da magistratura e a própria imagem positiva dos juízes diante da opinião pública conquistada com duras perdas principalmente na luta contra a máfia e o terrorismo vejam que interessante um tipo diferente de juiz ingressou na magistratura nas décadas de 70 e 80 assim como a educação de massa abriu caminho às universidades para as classes baixas o ciclo de protesto do final da década de 60 influenciou as atitudes políticas de uma geração no sistema judicial os assim chamados pretóri d'assalto juízes de ataque ou seja juízes que tomam uma postura ativa usando a lei para reduzir a injustiça social tomam frequentemente posturas antigovernamentais em matéria de trabalho e de direito ambiental mais adiante eu vou mostrar aos senhores lâminas inéditas ou que foram um pouco divulgadas de pesquisas data folha que a gente fez que mostram um pouco esse impacto da operação Lava Jato agora já vindo 12 anos para frente falando da realidade na opinião pública como a opinião pública vai moldando como a Lava Jato vai moldando a opinião pública em 5 breves lâminas de pesquisas data folha que a gente realizou recentemente seguindo ainda com o documento do juiz Moro talvez a lição mais importante de todo o episódio seja de que a ação judicial contra a corrupção só se mostra eficaz com o apoio da democracia é esta quem define os limites e as possibilidades da ação judicial enquanto ela contar com o apoio da opinião pública tem condições de avançar e apresentar bons resultados se isso não ocorrer dificilmente encontrará êxito por certo a opinião pública favorável também demanda que a ação judicial alcance bons resultados somente investigações e ações exitosas podem angariá-la daí também o risco de divulgação prematura de informações acerca de investigações criminais caso as suspeitas não se confirmem a credibilidade do órgão judicial pode ser abalada além disso a ação judicial não pode substituir a democracia no combate à corrupção essa questão da credibilidade das informações vazadas eu vou falar mais adiante é algo que nos preocupa nós como imprensa e particularmente a Folha de São Paulo mas vale ressaltar como o papel da opinião pública é peça central da argumentação do juiz Moro tem uma outra lâmina que eu vou mostrar a respeito disso daqui a pouco aí o juiz fala especificamente sobre o papel da imprensa e aí as semelhanças com o que ele faria 12 anos depois são ou com o que aconteceria 12 anos depois são quase é quase é presciente os responsáveis pela operação Manipulite ainda fizeram largo uso da imprensa com efeito para o desgosto dos líderes do PSI que por certo nunca pararam de manipular a imprensa a investigação da Manipulite vazava como uma peneira tão logo alguém era preso detalhes de sua confissão eram veiculadas no L'Expresso no La República e outros jornais e revistas simpatizantes apesar de não existir nenhuma sugestão de que algum dos procuradores mais envolvidos com a investigação teria deliberadamente alimentado a imprensa com informações os vazamentos serviram a um propósito útil o constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva o primeiro-ministro especialmente não estava acostumado a ficar na posição humilhante de ter constantemente de responder a acusações e de ter a sua agenda política definida por outros vocês veem a semelhança aqui com o que está se passando no Brasil é possível a gente trocar sujeitos nomes de jornais e tocar premier por o nome de outros políticos como essa estratégia dos italianos de usar os vazamentos publicados pela imprensa como o argumento também foi usada vem sendo usada aqui a publicidade volto a ele a publicidade conferida as investigações teve o efeito salutar de alertar os investigados em potencial sobre o aumento da massa de informações nas mãos dos magistrados favorecendo novas confissões e colaborações vocês de novo percebem a semelhança mais importante garantiu o apoio da opinião pública às ações judiciais isso eu vou mostrar impedindo que as figuras públicas investigadas obstruíssem o trabalho dos magistrados o que como visto foi de fato tentado também aqui como a gente sabe há sempre o risco de lesão indevida a honra do investigado ou acusado cabe aqui porém o cuidado na desvelação dos fatos relativos à investigação e não a proibição abstrata da divulgação pois a publicidade tem objetivos legítimos e que não podem ser alcançados por outros meios as prisões confissões e a publicidade conferida as informações obtidas geraram um círculo virtuoso consistindo na única explicação possível para a magnitude dos resultados obtidos pela operação manipulite ou seja era só a gente ler esse documento em 2004 e a imprensa deveria ter se preparado melhor quando a Lava Jato acabou em Curitiba porque ele fez exatamente o que ele preconizava aqui eu vou mostrar agora para os senhores alguns achados do Datafolha que mostram esse impacto da opinião a opinião pública impactada pela Lava Jato e também o inverso como esse apoio acaba influenciando de alguma maneira as pesquisas ou as ações começando por uma pesquisa realizada em 9 e 10 de abril do ano passado de avaliação da presidente Dilma Rousseff como vocês sabem o Datafolha realiza essas pesquisas das ônibus que tem um foco nesse caso é a avaliação da presidente Dilma Rousseff mas que a gente eu digo a redação coloca várias perguntas de assuntos que nos interessam que são pertinentes e que nem sempre a gente tem espaço ou temperatura jornalística para divulgar todos esses assuntos mas aqui eu acho que vale mostrar alguns deles o primeiro dessa pesquisa é considerando que se sabe até agora a respeito da Lava Jato o Congresso Nacional deveria ou não abrir um processo de impeachment de Dilma vejam a maioria não chega a ser a maioria heroica como disse o nosso colega mas é uma maioria expressiva sim dois terços um terço mais ou menos sim deve abrir isso nós estamos falando de abril de 2015 o que foi divulgado até então moldando dessa maneira a opinião pública em direção a uma abertura pelo menos de pedido de impeachment aquelas massas nas ruas não foram por acaso isso vinha sendo moldado conscientemente ou não já há algum tempo essa pesquisa capta isso antes daquelas daquelas grandes manifestações e aí aí vale mostrar naquela época como havia um descolamento entre a percepção da eficácia da operação e a consequência dela a pergunta seguinte a gente a data folha perguntava presidente Dilma vai ou não ser afastada pela Lava Jato pelas denúncias da Lava Jato e aí inverte o jogo dois terços diziam não não é possível que isso aconteça e apenas um terço dizia que sim ela vai ser afastada e como a gente sabe ela foi afastada estar no processo de julgamento no Senado outra pesquisa interessante de mostrar para os senhores a gente fez no fim do ano passado e aí era um ranking livre de confiabilidade de personalidades brasileiras a gente perguntava para o entrevistado em quem você confia primeiro estimulando e depois espontaneamente e aí os resultados são muito interessantes vejam 25 e 26 de novembro de 15 o ranking Joaquim Barbosa que tinha acabado de presidir o processo do Mensalão em primeiro lugar Marina Silva que até então agora aparece muito lateralmente citada aqui e ali pela campanha não na pessoa dela mas até então em Colum na Lava Jato Aécio Neves estava no auge ali do segundo turno da eleição FHC que teve uma foi revivido no fim da campanha pelos próprios tucanos o Lula que era sempre um nome naquele momento mais ainda popular em sexto lugar que nunca foi candidato a nada nunca teve pretensões políticas pelo menos não publicamente disse que não sexto lugar o juiz Sérgio Moro só porque ele é o juiz da Operação Lava Jato então em quem você você brasileira uma pesquisa nacional confia mais em sexto lugar está lá o juiz que conduz a operação e vejam o nosso presidente interino em nono lugar na época ele era o vice-presidente seguindo adiante outra pesquisa essa mais recente de 7 e 8 de abril desse ano avaliação de novo da presidente Dilma Rousseff nós perguntamos especificamente nessa pergunta aquele esquema de perguntas ônibus que eu falei qual avaliação que você faz do desempenho de Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato de novo índice heróico de aprovação dois terços acham que a condução dele é ótima boa isso foi depois de algumas declarações ou atitudes polêmicas do juiz ainda se você colocar como fazem os americanos metade do regular esse índice vai para 72% que aí já começa a ser índice de ditador árabe e ruim e péssimo 13% não sabe 8% então aqui a gente vê como dois anos depois de operação de fato ele vira um nome nacional de liderança ele poderia sair ele poderia concorrer a cargos eletivos provavelmente o desempenho dele seria seria bom na mesma e aí vejam como até a ele se perdoa tudo porque ele está com essa popularidade gigantesca então a próxima pergunta é na sua avaliação o juiz Sérgio Moro agiu bem ou mal ao divulgar as gravações do ex-presidente Lula vocês devem se lembrar vou mostrar a manchete aí depois mas aquelas gravações entre a presidente Dilma então o presidente Dilma o ex-presidente que ela falava que ia enviar o Bessias e tal todo mundo lembra bem vejam no auge daquela divulgação 70% dizem sim agiu bem o juiz Sérgio Moro agiu bem então a ele se perdoa tudo ou ou há uma uma leniência digamos assim muito grande em relação ao que a como ele pode agir interessante como ele vai virando essa figura popular e nacional e aí também na mesma pesquisa muda a percepção vocês lembram que no ano passado dois textos achavam que não a Lava Jato não vai atingir não vai levar o impeachment da presidente Dilma aqui já muda a operação Lava Jato vai até as últimas consequências para os políticos do governo sim 55% disse que sim 38% de céticos vai parar sem nenhum resultado e 7% não sabe e aí quando pergunta isso políticos do governo quando a pergunta é voltada para políticos da oposição também 55% acham que sim vai 38% de céticos e 7% não sabe então aqui outro aspecto que foi muito trabalhado pelos porta-vozes formais e informais da operação nós não estamos atrás de nenhum partido nós não queremos atingir o PT ou o partido da situação nós estamos atrás do mal feito e a gente vai seja de que partido for a opinião pública começa dois anos e meio depois a opinião pública começa a concordar com essa com essa assertiva do dos responsáveis pela operação e aí a última pesquisa e já estou caminhando para o fim que a gente fez recentemente intenção de voto para a presidente da república 7 e 8 de abril pesquisa recente vejam o primeiro quadro como aparece que surpresa primeiro lugar Lula hoje ainda o político mais popular do Brasil segundo Marina de novo ainda não atingida e continua muito lateralmente mas de novo se a gente pode traçar um paralelo sem juízo de valor eu acho que são carreiras diferentes e políticas diferentes mas a Marina nesse ponto ela vai se destacando no cenário político brasileiro como o nosso Berlusconi ela não tem ela não está atingida pela Lava Jato ela tem uma carreira política própria e ela está em segundo lugar aqui na intenção dos dos eleitores não quero ofender a a senadora de maneira nenhuma terceiro lugar a S.O. Neves até então continua sendo o principal líder da oposição em quarto lugar nunca disse nunca deu nenhuma declaração de pretensão política nunca concorreu a nada nenhum cargo eletivo Sérgio Moro sem partido nós colocamos no mix para ver vejam que o vice-presidente ele está com oito vezes a pontuação do vice-presidente do atual presidente interino três pontos a mais que o governador há décadas do principal ou pelo menos dois mandatos do principal estado do país Geraldo Alckmin dois pontos acima de um candidato que chegou ao segundo turno da presidência enfim é impressionante esse quadro quando nós vimos a popularidade do isso é pesquisa estimulada e múltipla tem mais tem uma última lâmina que acho que vale mostrar em quem você não votaria de jeito nenhum se a eleição para presidente fosse hoje vejam os políticos tradicionais todos em primeiro lugar e ali em último lugar de todos os nomes que a gente apresenta o ministro o juiz Sérgio Moro então de fato ele tem popularidade e ele não tem rejeição que é tudo que um político quer isso isso é para mostrar como como essa operação conquistou e moldou a operação a opinião pública e como os seus os seus nomes mais conhecidos viraram heróis viraram figuras populares com o auxílio da imprensa sim com o auxílio da imprensa mas muito com o desejo da população de que isso acontecesse aí eu volto então ao caso específico da Folha de São Paulo está na constituição do nosso jornal que ele deve ser independente crítico pluralista apartidário sobre ser pluralista eu poderia dar aqui deixa eu ver numa olhada e reforçar o caráter democrático da nossa página A3 por exemplo em vários representantes das mais variadas tendências das principais disciplinas escrevem eu poderia falar do nosso elenco de 126 colunistas são literalmente 126 colunistas e blogueiros que vão de representantes legítimos do que se convencionou chamar de direita como é o caso do Reinaldo Azevedo ou Kim Kataguiri até representantes legítimos do que se convencionou chamar de esquerda como Vladimir Safatle e Guilherme Boulos vocês veem como a gama é é bastante esgarçada nesse nosso elenco eu peguei exemplos mais extremados mas eu podia citar nomes mais mais matizados digamos assim como o Jânio de Freitas Clóvis Rossi Hélio Gaspari André Singer enfim não é só de extremos que essa gama é feita você nos eleita de fato então eu acho que sobre o caráter pluralista para mim pelo menos não parece haver dúvida a questão que se impõe é como você mantém o caráter crítico independente e apartidário em um país que está politicamente polarizado como nós vimos nas eleições e nessas manifestações e do ponto de vista da opinião pública totalmente tomado por uma pela opinião de que a Lava Jato tem que seguir em frente custe o que custar é muito difícil você tentar ser plural a partidário num ambiente num ambiente desse as pressões são terríveis eu posso dizer porque eu comando a redação e eu sofro essas pressões diariamente o lado em questão que está pressionando eu acho sempre que o jornal está alinhado com o lado oposto e quando se esse alinhamento a esse lado reclamante não vem é considerado o jornal inimigo quando o lado de lá está na posição de reclamar é o lado de lá que diz vocês estão alinhados com o lado de cá eu vou dar dois exemplos práticos que mostram o que eu estou dizendo vocês não precisam acreditar em mim eu vou mostrar quando nós demos essa manchete recente todos devem lembrar 14 de março de 2016 dia seguinte aquela manifestação nas maiores cidades do país capitais na Paulista o Datafolha que a gente confia desde as diretas já calculou 500 mil pessoas bom no dia seguinte a essa manchete dezenas de cancelamentos de assinantes dizendo a Folha é petralha porque havia pelo menos 15 milhões de pessoas na Paulista outros 20 no Rio de Janeiro outros 30 no Nordeste e tal e nós nos ativemos ali ao rigor científico do levantamento do Datafolha e sofremos na pele outros jornais não fizeram isso e nós pagamos a consequência pois bem nada como um dia após o outro quando a gente publicou essa denúncia aí foi a vez dos petistas ligarem e falarem não dá a Folha é tucana a Folha está no bolso do PSDB nós vamos cancelar e também cancelaram as assinaturas o saldo disso é eles vão cancelando as assinaturas e a gente tem que se manter altivo e seguir em frente fazendo jornalismo no qual a gente acredita esse é um caso importante eu vou voltar a ele daqui a pouco vocês vão ver essas duas manchetes daqui a pouco é um trabalho de apuração do nosso repórter e aí um terceiro caso que mostra como essa não tomada de lados acaba dando um nó na cabeça do leitor depois nós publicamos esse editorial de primeira página nem Dilma nem Temer e aí então foi uma gritaria generalizada vocês não são nem petistas nem petralhas nem coxinhas e tal que era o que a gente queria mesmo mostrar que o jornal era independente e isentão exato era o que a gente queria no fim das contas voltando a cobertura o desafio da cobertura da Lava Jato é algo muito sui generis para nós brasileiros porque primeiro recente e segundo porque dependente basicamente de três fontes de informação com predomínio de duas delas a primeira é a apuração própria que é mais rara nesse caso da Lava Jato e um bom exemplo é essa já citada história do sítio do Lula que a gente fez a apuração própria do repórter Flávio Ferreira ele não dependeu de vazamento de nenhuma fonte aqui ele foi durante 15 dias a Atibaia falou com dezenas de pessoas moradores que foram passando um passou uma nota fiscal o outro deu uma dica de um caminho ele foi apurando e aí formou essa revelação que foi muito importante na narrativa da operação essa infelizmente seja na Folha seja nos concorrentes seja nas revistas nos sites é mais rara a apuração própria aqui é uma suíte daquela apuração também ele obteve a nota fiscal que reforçava o elo da dona Marisa com o sítio em São Paulo a segunda que é mais é mais comum talvez que é o vazamento seja de que ator for não vou dar nome aos bois aqui como o senhor sabe a função de garantir o sigilo da informação é do detentor do guardião dessa informação seja agente público seja quem for uma vez que o jornalista tem conhecimento da informação e julga que ela tem interesse público ele tem o dever de publicar essa informação desde que nós observamos essas duas regras na folha como regras pétreas desde que o jornalista não tenha concorrido para que essa informação tenha sido tido seu sigilo quebrado ou seja ele não pode instar ninguém a quebrar a lei por ele e desde que ele também não tenha quebrado ele próprio a lei então seguidas essas duas regras nós tratamos essas fontes como outras quaisquer tão legítimas quanto aí um exemplo recente de domingo que tem como origem esse método de acuração essa manchete que nós publicamos sobre o líder do PSDB o presidente do PSDB senador Aécio Neves e a terceira que também é mais comum é a divulgação oficial o judiciário uma vez que considera que aquela prova já não é mais sigilosa põe no ar geralmente pelo EPROC e essas provas também acabam rendendo manchetes pela pela riqueza pela importância do que elas trazem que é por exemplo o já citado Bessias as gravações entre a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula isso foi divulgado pelo juiz Sérgio Moro como se falou aqui e foi manchete teve grande repercussão obviamente nós preferimos a apuração própria mas acreditamos que as três formas são legítimas e a gente sabe que a operação Lava Jato é bem-vindo e está passando o Brasil a limpo como alguém já disse aqui independentemente de partido mas o que nos preocupa e o jornal como a Folha tem essa preocupação porque faz parte do seu DNA são os possíveis exageros as acusações infundadas ou que não sejam comprovadas depois mas que já ganharam a manchete eu vou mostrar um caso recente é o que o nosso publisher Otávio Frias Filho chama de pequenos casos Dreyfus que a gente está publicando sem saber grandes injustiças sem saber uma delas saiu numa página interna e era a divulgação de um da delação de um a fonte que se revelou de baixa qualidade envolvia o senador Aécio envolvia o senador Randolph depois ele voltou atrás se desmentiu enfim essa acusação não deu em nada mas a reportagem inicial já está publicada como os senhores estão vendo já está para sempre na história nos nossos arquivos depois nós publicamos o resultado dessa delação que não deu em nada a investigação foi enfim a ação não prosperou mas o mal já estava feito são esses os casos os chamados pequenos casos Dreyfus de que fala o Otávio Frias Filho em conclusão e aí eu termino termino e passo a palavra é um desafio se manter imparcial e plural num país polarizado em que a opinião pública se manifesta de maneira cada vez mais veemente e tão favorável a essa operação é aí que eu acho que cresce a importância e o papel da imprensa independente ela funciona um pouco como um poder moderador como um expositor do contraditório dos exageros os senhores sabem que qualquer dos poderes com muito poder e esse caso por ser um caso quase irrefutável ele de fato dá muito poder a quem está envolvido nele o caso Lava Jato eu digo exageros podem acontecer vou citar um exemplo que não tem a ver com Lava Jato mas que é recente a ação orquestrada dos magistrados do Paraná contra um jornal Gazeta do Povo o jornal que vem sofrendo essa ação porque revelou dados públicos de salários obtidos por portais públicos então aí eu acho que a imprensa faz diferença a imprensa independente faz diferença para concluir eu acredito que o papel da imprensa é noticiar o que sabe o que apurou desde que seja relevante tem interesse público sem se importar com quem será desagradado e sem servir pelo menos não conscientemente a lado algum a no seu lado do leitor e da verdade que é essa meta tão tênue mas que a gente pelo menos deve tentar buscar essa verdade é isso obrigado as palmas já indicam a importância da manifestação a importância da palestra que foi apresentada aqui pelo jornalista Sérgio Dávila e nós começamos agora a parte dos debates no primeiro momento o debate o pratedor será o Felipe Recondo novamente realçando que é responsável pelo site Jota então está com a palavra para iniciar os debates boa noite a todos gostaria de agradecer primeiro cumprimentar os integrantes da mesa e agradecer em nome do Jota também o convite do doutor Janot eu havia pensado uma manifestação e não sabia que ia ser de corpo presente aí será e o mote é a exortação que o doutor Rodrigo Janot fez ontem na abertura deste seminário sobre o papel da opinião pública especificamente mas ao contrário dos meus colegas eu vou inverter um pouco o lado a gente sabe de forma e eu vou falar de forma muito simples que um processo judicial é uma disputa de narrativas o Ministério Público narra os fatos os mesmos fatos de uma forma a defesa narra os fatos de outra forma geralmente o lado oposto e o juiz dessas duas narrativas forma a sua convicção e não é algo pão pão queijo queijo e nesse meio do caminho como um ruído de comunicação talvez a gente possa tratar assim nessa narrativa que deveria ou poderia ser intragabinetes existe a opinião pública e a provocação que eu vou fazer e para aproveitar o Sérgio Dávila que está aqui inclusive tem viagem marcada vai ter que sair vou fazer algumas provocações ao final de corpo presente como disse todos nós sabemos que os juízes por mais discretos que sejam e o ministro Teori Zavascki é um ministro bastante discreto não dá entrevistas inclusive mas todos nós sabemos que eles são dão ouvido de certa forma em diferentes graus opinião pública a opinião pública chega ao processo judicial de alguma forma e houve um caso relativamente recente no Supremo Tribunal Federal o caso é absolutamente verídico mas eu me permito só não falar o nome das pessoas em que um advogado estava despachando com o ministro do Supremo e levou argumentos sólidos fundamentados sobre o seu cliente mostrando que o Supremo teria cometido um erro no julgamento não era um erro de fato mas poderia ser havia ali uma dosimetria diferente da pena e esse ministro reconheceu a possibilidade mas essa conversa aconteceu em abril de 2013 quando a esplanada dos ministérios já estava fechada por conta de manifestantes que estavam contestando a corrupção no país a impunidade a cultura de impunidade que nós tínhamos e esse ministro a portas fechadas disse abre aspas se nós tomarmos essa decisão que era de prover os embargos de declaração os manifestantes que estão hoje à frente do congresso vão vir aqui para a porta do Supremo fecha aspas e quando o processo foi levado ao pleno o resultado obviamente foi a rejeição dos embargos se os processos judiciais especialmente casos rumorosos como obviamente a Lava Jato não são apenas resolvidos nos tribunais é preciso saber e esse é o outro lado que eu tento trazer aqui para a discussão como comunicá-los à sociedade e como hoje o Ministério Público Federal comunica esses fatos à sociedade e também vale ressaltar ressaltar que essa é uma realidade bastante diferente de uma recentíssima que era do Mensalão no caso do Mensalão que eu e vários colegas que estão aqui puderam cobrir desde a CPI dos Correios até o julgamento do Supremo havia uma descrição digamos assim muito maior descrição ou timidez talvez a gente possa escolher diferentes palavras não havia não havia entrevistas os vazamentos eram raríssimos até porque a CPI fez um trabalho público que todo mundo acompanhou e a realidade até da cobertura da imprensa era distinta talvez o doutor Pelela morra de inveja dos colegas que estavam na época porque nós por exemplo só soubemos da denúncia do Mensalão uma ou duas semanas depois de protocolada no Supremo e ela estava no andamento processual mas até a cultura de cobertura da imprensa era completamente distinta hoje a gente cobre eu cobri Banco Central durante algum tempo cobre como se esbaceia na frente do computador olhando o push de tantos e tantos processos e vendo cada um dos despachos e cada um dos pareceres petições olhando os números que pulam para os inquéritos ocultos e por aí vai e a gente percebe que no Ministério Público do Paraná a cada ação a cada operação há uma entrevista para explicar o que está acontecendo por que daquela operação e tal e em Brasília a situação é distinta e certamente há argumentos para que seja haja uma descrição maior mas isso leva e aí eu já vou me encaminhar para a conclusão para aproveitar os colegas que estão aqui alguns pontos que eu poderia chamar de pontos de atenção a opinião pública isso é perceptível nós criamos o Jota há dois anos justamente por perceber a dificuldade às vezes do debate jurídico nos jornais porque os jornais tem que comunicar com todo tipo de público e nós queríamos nos comunicar com o público mais íntimo deste assunto mas mesmo assim há uma diferença uma dificuldade de compreender o que faz cada um dos atores então não se sabe exatamente lato senso o que faz o juiz Sérgio Moro se ele é quem investiga se é ele quem acusa se é ele que julga há também uma confusão sobre o papel da Polícia Federal e os senhores sabem muito bem disso porque até a imprensa diz a Polícia Federal investigou e a gente ouve alguns procuradores dizendo não quem investiga somos nós e também há razões para se desconfiar ou ter uma dúvida razoável do porquê dos desmembramentos de investigações e a incompreensão é mais aguda e esse é o segundo ponto quando nós falamos do PGR e o PGR poderia ser qualquer um e eu falo aqui exatamente do PGR porque é um agente público escolhido pelo presidente da república submetido a um escrutínio do Congresso Nacional e tem portanto uma alta carga política na sua atuação política entenda-se obviamente com o P maiúsculo e o terceiro ponto existe um ritmo distinto nas investigações da Lava Jato no Paraná e em Brasília também igualmente há razões certamente que explicam isso mas a dúvida que fica e eu acho que esse seminário também é para discutir isso é será que a opinião pública consegue compreender muito bem consegue entender o porquê de Marcelo Odebrecht estar preso lá na primeira instância por decisão da primeira instância e aqui no digamos em Brasília não haver por exemplo um parlamentar investigado 12 13 inquéritos 6 inquéritos que seja estar solto talvez haja uma incompreensão natural que é um problema também de comunicação incompreensões estas e eu poderia citar várias outras que levam algumas perguntas que nós temos ouvido e tem todas o sujeito Janot que é por que que o doutor Rodrigo Janot denunciou isso a gente ouviu um pouco lá atrás mas até a gente ainda ouve por que que denunciou Eduardo Cunha e não denunciou Renan Calheiros por que e essa era uma outra pergunta que se fez inclusive para o ministro Barroso por que Lula ainda não está preso por que Janot arquivou a investigação contra o senador Delcídio do Amaral lá no início e depois a gente viu o que aconteceu e a pergunta final que eu tenho ouvido especialmente às vezes quando conversa com pessoas que acompanham a política com uma certa distância mas que tomam decisões por exemplo de investimento com base no andamento das investigações melhor dizendo o impacto das investigações na política é aonde Rodrigo Janot quer chegar são perguntas e provocações que demonstram como alguns ainda desconfiam como alguns ainda desconfiam de que a PGR ou o Ministério Público Federal a Procuradoria Geral da República possa ser uma antessala ou uma sala de estar para acordos políticos para conchavos políticos em proteção de elites políticas ou de determinados atores ou para poupar este ou aquele agente público em nome da governabilidade ou da estabilidade que o Dr. Rodrigo Janot ontem repudiou esse argumento também no seu discurso então são desafios de comunicação que ao meu ver exigem mais transparência mais comunicação da Procuradoria Geral da República e eu sei que fazer a gente percebe isso claramente a gente tem essa consciência como fazer de uma investigação complexa em que o sigilo é parte necessária dessa investigação como fazer a comunicação e como haver transparência numa investigação como essa talvez o Pelela que é o último a falar e tem esse privilégio possa responder algumas dessas perguntas obrigado é presidente Janot agora eu vejo porque o senhor escolheu aqui o Recondo porque realmente ele pergunta aquilo que a sociedade quer ouvir a gente sabe que as respostas são as respostas que serão apresentadas são a altura mas as perguntas são de uma pertinência de uma inteligência de quem realmente está acompanhando todo o movimento e aí vamos passar aqui o debate para o nosso querido Pelela e tem aí seus minutos para se manifestar que é bastante provocado digamos assim não não tenho não tem depois esse debate vai sair daqui boa noite a todos é um grande prazer estar nessa mesa e eu tenho vivido esse seminário com muita intensidade nos últimos dias até ajudando na recepção dos palestrantes estrangeiros e é uma honra estar aqui presente e acho que eu sou meio um patinho feio nessa mesa até porque eu não sou do ramo dos que me antecederam e tenho também não tenho talvez o necessário distanciamento para fazer algumas algumas colocações e algumas reflexões acerca do que foi colocado por aqui mas inicialmente uma coisa que me chamou atenção e eu me pauto exatamente até pela exigidade do tempo me pauto pelo que foi dito antes me chamou atenção um dos slides e eu chego já lá recondo onde você chegou um dos slides que foi apresentado pelo Sérgio obviamente a palestra do Rocotronego nos deu um panorama muito bom da Itália e eu me lembro de ter vivido isso com 12, 13 anos de idade que o meu pai italiano e por acaso estava na Itália na época que o doutor de Pietro fazia suas traquinagens mais ou menos como os procuradores daqui fazem hoje em dia mas eu me achei interessante um dos slides passados que fala da polarização que pode ser interpretado como a polarização da política brasileira em relação àquela história de quantos aprovariam o impeachment ou não da presidência de um ano e abril do outro ano obviamente em abril do ano de 2015 nós tínhamos acabado de fazer o pedido de abertura de inquérito nós digo o procurador geral o procurador geral Rodrigo Janot tinha acabado de fazer o pedido de abertura de inquérito em março de 2015 foi aquilo que aconteceu portanto era um assunto quente na época mas o ponto que eu quero chegar é que nós temos talvez uma dificuldade adicional em relação ao que viveram os magistrados italianos magistrados no sentido italiano da palavra do termo é bom que se esclareça isso nesse seminário que magistrados na Itália são os membros do Ministério Público e juízes aquilo que os magistrados viveram lá nós temos uma complicação adicional é exatamente a polarização política que nós temos hoje essa polarização muito provavelmente eu tenho certeza disso mas dou ainda o benefício da dúvida porque obviamente não quero ser o dono da verdade não foi criado pela investigação essa polarização ela é antecedente à investigação e talvez a investigação tenha influído digamos no fervor de algumas paixões partidárias que aconteceram influído porque deve influir não porque tivesse sido um seu objetivo porém a polarização ela existe existiu por motivos políticos que são exteriores à investigação e que chegam na minha visão e aí um pouco chegando naquilo que o Recondo trouxe como provocação chega no ponto em que nós temos nós digo o Ministério Público especialmente o Ministério Público temos que todos os dias provar e reprovar a a nossa ausência de intenção escondida por trás de qualquer ato esse é um desafio absolutamente similar àquilo que por exemplo o Sérgio falou da folha a folha tem que provar segundo a sua exposição provar todos os dias que é imparcial e a prova da imparcialidade é uma prova difícil de fazer nós temos que fazer isso todos os dias nós temos que fazer isso quando por exemplo o procurador-geral manifesta-se pela legalidade daquele grampo apesar de eventualmente não ter se manifestado sobre a sua divulgação mas pela legalidade do grampo e deve também defender-se entre aspas da sua legitimidade quando abre ou não abre investigação contra isso aquele senador da oposição por exemplo enfim o desafio nesse ponto de se fazer uma análise uma análise ou de se participar de uma análise um pouco mais mais concreta sobre a atuação do Ministério Público é na verdade um dilema de pressuposto é um dilema de angulação de quem vê o ato esse é o problema da nossa atuação a nossa atuação digo do Ministério Público brasileiro e aí falo por Curitiba falo por nós falo por enfim o conjunto de órgãos do Ministério Público brasileiro nós bem vistas as coisas e tentando tirar as paixões e aí está o problema da paixão política que está atrás não não me parece que haja um indício veemente que justifique por exemplo um tuitasso contra o procurador-geral da república como está sendo chamado hoje ou aquele atentado à estética do boneco inflável do Rodrigo Janot que além de tudo é feio demais para fazer um boneco daquele jeito portanto é um problema me parece um pouco de angulação no sentido da análise política de uma suposta atuação do Ministério Público uma análise política com P minúsculo e não com P maiúsculo porque com P maiúsculo sim nossas atividades são submetidas ao escrutínio político sim elas têm uma consequência e sim podem ser ativadas desta ou daquela forma porém a política com P minúsculo é que não contamina as atividades e não pode contaminar as atividades mas muitas vezes contamina a análise o que é problema esse é o problema depois em relação aos desafios da comunicação em relação aos processos especialmente os processos que correm nos planos da União Federal realmente nós temos um dilema e aí talvez talvez a resposta seja dada por uma conversa mais franca da imprensa conosco digo por que isso porque é verdade que eu eu realmente tenho pesadelos com o sistema de acompanhamento processual do Supremo tenho pesadelos totais porque a velocidade do fluxo de informações dos atos que nós praticamos com a automatização da alimentação do sistema nos deixem uma posição sempre vulnerável a desvelar estratégias ações etc esse é o primeiro ponto mas é verdade também que nós precisamos de fato ter uma comunicação transparente uma comunicação que chegue que chegue as pessoas e desfaça essa essa sombra de dúvidas naquelas pessoas que são que possivelmente podem ainda ser convencidas nós temos eu conversava com o Danilo outro dia nós temos uma grande massa fazendo uma uma análise bem superficial uma grande massa à direita que não se convencerá nunca da imparcialidade do Ministério Público e uma grande massa à esquerda que também não se convencerá da imparcialidade do Ministério Público nós temos que trabalhar com aqueles que estão dispostos a serem convencidos e de serem de enxergarem esta essa nossa essa nossa difícil missão de manter a imparcialidade mas retorno todas essas todas essas toda essa discussão sobre a transparência da nossa atuação ela tem digamos um aprendizado muito recente um aprendizado como você disse pós-mensalão um aprendizado que mais ou menos coincide com a com este procurador-geral da república que está em exercício e é um problema de retroalimentação quanto mais transparente se é mais se deve ser quanto mais se fala mais se flui informação mais se passa mais as demandas se tornam infinitas em relação a isso por outro lado é preciso também respeitar de alguma forma as liturgias as liturgias das instituições que às vezes não caminham exatamente da mesma forma que nós gostaríamos na evolução dos costumes institucionais vamos dizer assim que eles caminhassem de forma tão me refiro aqui obviamente tanto ao procurador-geral da república como ao próprio Supremo Federal não me parece que haja que haja a mesma a mesma a mesma desenvoltura institucional e protocolar para usar um termo mínimo que se possa admitir que aquele o nível de fluxo de informações como é feito por exemplo em primeiro grau que nós sabemos uma realidade diferente eu sou procurador regional da república mas me considero ainda de coração procurador de primeiro grau como as coisas institucionalmente e do ponto de vista de fluxo de informação em protocolar como elas são muito mais muito diferentes é óbvio isso deve ser um aprendizado nosso constante acho que realmente nós devemos buscar a transparência a transparência bem dito naquilo que não não esbarrar no limite da legalidade eventualmente e especialmente que não quando não atrapalhe a nossa estratégia processual aliás e aí eu fico eu concluo por aqui o dilema o dilema externo que seria transparência informação versus uma uma atitude mais sobra da Procuradoria Geral no nosso ponto de vista é um dilema o dilema interno se traduz num dilema interno que é a transparência versus estratégia de procedimento estratégia processual do que se fazer nós do lado de cá do balcão nós que atendemos vocês nós temos obviamente um grande interesse em fazer fluir as informações mas temos também interesse em ver nossas ações com êxito em juízo e obviamente saber dosar o fluxo de informações faz parte dessa estratégia faz parte desta nossa atividade de todo modo agradeço muitíssimo espero são dez minutos e temos palestrantes que devem aeroporto essa é uma discussão que acho que precisaria precisaria de um aprofundamento mas eu fico à vontade fico à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço muito a oportunidade obrigado bem nós vamos colher as eventuais questionamentos por escrito com nominal aí o cerimonial vai providenciar isso aí eu gostaria de realçar aqui que a gente viu como a coisa polarizou mas realçar que uma coisa que não foi tratada aqui especificamente mas nos debates anteriores e posteriores certamente o será é uma questão do foro prerrogativo de função obviamente que essas autoridades que tem foro prerrogativo de função no supremo tribunal federal uma anomalia no sentido jurídico uma anomalia para a sociedade é muito difícil de entender que um julgamento que eu como juiz posso dizer porque eu sou juiz eu estou representando o superior tribunal de justiça no conselho nacional do ministério público mas sou juiz nós que julgamos em primeira instância as nossas decisões estão sujeitas a uma série de filtros série do filtro dos tribunais até em excesso filtros do superior tribunal de justiça filtro do supremo tribunal federal agora as decisões no âmbito do supremo tribunal federal é difícil para a sociedade conseguir compreender essa diferença é uma decisão em caráter terminativo é a última a primeira e a última da mesma forma que um membro do ministério público de primeira instância ele também começa no primeiro grau e a atuação dele vai passar por diversos filtros o do procurador geral é a última palavra em nome do ministério público e nós temos um outro problema também crucial aí que também passou ao largo aqui no debate me parece que é a questão das prerrogativas que já existem na constituição em favor dos parlamentares os parlamentares não estão sujeitos a prisão cautelar como estão as pessoas em geral os parlamentares ao contrário há uma série de restrições constitucionais a possível prisão de um parlamentar isso não é que se precise mudar a lei para criar já existe um parlamentar para se sujeitar a uma prisão preventiva é bastante complicado de se interpretar como é que o supremo vai interpretar essa questão então além o cidadão comum ele está sujeito a ter sua prisão preventiva é decretado naquelas hipóteses que a constituição permite nas hipóteses o código de processo penal estabelece o parlamentar não o parlamentar ele tem uma proteção constitucional que ele criou para ele próprio então independente dessa série de leis que foram apresentadas hoje aqui pelo senador que antecedeu essa mesa de debates independente delas a constituição já colocam já criou uma capa protetora para os parlamentares que torna quase que impossível a decretação de uma prisão cautelar então há algumas coisas aqui que me parece que na verdade não é uma explicação que precisa ser dada pelo ministério público é uma explicação que precisa ser dada pelo parlamento a sociedade ter um pouco mais assim de preocupação com as coisas do parlamento e no caso específico eu sou admirador eu leio constantemente o seu site a forma imparcial a forma admiro uma qualidade um dos melhores sites jurídicos que nós temos e até mesmo quando comparamos com a imprensa porque é bastante profissional mas a gente tem que fazer esse corte se nós não fizermos esse corte fica parecendo que é uma questão de somenos importância uma questão que depende só do ministério público aqui não depende só do ministério público aqui depende principalmente da interpretação da constituição por outro lado nós temos uma outra situação nós temos um vazamento chamado seletivo de informações nas investigações no Brasil todo que esse vazamento é criminoso quando ocorre é motivo de muita crítica e que nós não podemos imputar esse vazamento à polícia ou imputar ao ministério público ou imputar ao judiciário porque todos atuam na investigação então é possível que em algumas situações algum vazamento ocorra porque passa por várias esferas a gente que trabalha lá na primeira instância às vezes a gente fala assim esse mandado vai ser direto no meu gabinete e eu vou assinar aqui e vai e vai vou entregar direto ao ministério público e ele vai acompanhar o cumprimento porque sabe que se passar pelas vias normais aumenta o risco de vazamento obviamente quando nós pensamos na última instância do judiciário do ministério público brasileiro nós estamos pensando na procuradoria geral da república me parece que fica muito ficaria muito pior se esse vazamento saísse de lá então é natural que na procuradoria geral da república haja um cuidado ainda maior para que não haja esse tipo de vazamento para não gerar um descrédito do trabalho desenvolvido pelo ministério público porque ali não tem como se a investigação está no âmbito da procuradoria geral da república e vazou vazou ali então fica colocaria o ministério público brasileiro numa situação muito difícil porque ficaria assim ou foi o supremo ou foi a procuradoria geral da república quando eu era promotor de justiça sumiu um documento dos autos e eu lembro bem que no júri eu falei bem assim a prova principal realmente não está aqui só tem uma cópia dela do inquérito mas quem teve acesso a esses autos foi o escrivão que está ali o juiz eu e o nobre advogado os senhores analisem quem foi que sumiu com o documento então é uma situação é uma situação que é natural que haja um cuidado redobrado na procuradoria geral e aí eu falo enquanto conselheiro do conselheiro nacional do ministério público é natural que haja essa preocupação porque nós estamos falando do principal órgão o órgão mais importante do ministério público brasileiro e ele não pode correr esse risco desses vazamentos ser acusado de vazamentos seletivos então é natural que tenha esse cuidado ainda maior do que na primeira instância onde são várias as mãos vários os olhos que tem acesso à documentação então eu acho que alguns aspectos têm que ser pontuados aí em relação a esse e o que foi colocado porque é muito relevante assim como muito relevante são muito relevantes as preocupações apresentadas pelo nobre debatedor nesta oportunidade também são relevantíssimas quanto à questão da liberdade de imprensa e essa questão também que foi debatida aqui eu acho que a gente tem uma preocupação maior em relação ao que as informações que recebe tudo bem que a imprensa foi bem colocada aqui pela folha que a imprensa não pode colaborar para que o servidor público pratique crime e vaze informações sigilosas mas quando a imprensa divulga essas informações que ela não tem conhecimento não tem pleno certeza da veracidade eu acho que é essencial até para que a gente mantenha a sociedade a credibilidade social do trabalho desenvolvido que ela se preocupe com as fontes se preocupe realmente para que não aconteça o que aconteceu no caso citado que demonstra a sua ética o Sérgio Dávila de mostrar esse caso aqui porque aqui é um notório caso de equívoco porque se divulgou eu vou ser honesto eu como cidadão ao ler eu leio todo dia a folha ao ler isso aqui seja da folha seja de qualquer jornal que mereça a credibilidade como merece a folha eu já começo a achar que aquilo é verdade como todo mundo o que lê na imprensa acha que é verdade e nós estamos nos referindo ao trabalho que está sendo desenvolvido pela Lava Jato o trabalho do Ministério Público o trabalho das instituições então na hora em que isso que a imprensa contribua publicando uma matéria que depois tem que desmentir porque a matéria não é verdadeira está contribuindo também para o discrédito da sociedade em relação ao trabalho das instituições e isso não é bom para ninguém eu acho que o trabalho da imprensa e de todos os órgãos de controle e do Ministério Público e do Judiciário tem que ser um trabalho para a gente passar o Brasil a limpo então estou aguardando aqui se tiver alguma pergunta para o parque cerimonial para nós continuamos a conversa bem, como não há pergunta eu dou por encerrado o trabalho dessa mesa aqui registrando que o Ministério Público está tão preocupado com a continuidade que o nosso conselheiro Fábio estava aqui com o filho Fábio Joás estava ali com o filho acompanhando todos os trabalhos já pensando na continuidade da atuação do Ministério Público boa noite para todos amanhã nós teremos novamente a continuidade desse trabalho que eu acho que foi muito produtivo nessa noite parabéns para todos os membros da mesa e novamente realçando aqui a qualidade do trabalho do site J do time aosition e aí o o o o o